A gente da televisão brasileira, que é o BEC, não tem programa de esporte mais interessante que esse. Parabéns ao Dudu e a toda a equipe aí do Delis Gavazzi. A Carinca também é uma apresentadora brilhante, esteve com você até agora, belas matérias. E agora é com a gente até o começo do Jornal da Band, às 7h20 da noite. Bom, atenção, onde é que estão os repórteres da Band, hein, Cláudia? Ah, estão todos aqui os repórteres da Band preparados para dar as informações. Vamos começar com o mais antigo deles, o nosso mais antigo colaborador, jovem ainda, mas chegou muito cedo. Aqui na Band, o Marcelo Moreira, olá, boa tarde. Marcelinho, bom trabalho para você. Boa tarde, Datena, boa tarde a todos. Muita notícia neste sábado, Datena. Eu falo ao vivo aqui de uma região da capital paulista, daqui a pouco uma grande operação, numa comunidade muito problemática, onde a polícia militar vai atuar, inclusive com um batalhão de choque atrás de drogas. As armas, foragidos e o crime organizado, Datena. Bom, vamos à nossa Carla Rabiu. Som na caixa aí, ô Fidel. Cadê a Carla Rabiu? Oi, Carla. O destaque da Carla Rabiu, outra brilhante repórter do nosso time de repórteres da Band. Pois não, Carlinha? Boa tarde para você. Oi, Datena. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente. Olha, Datena, mais um bandido que se deu mal. O criminoso foi tentar assaltar o cliente de um posto de combustíveis, mas quando chegou no vidro do passageiro, o motorista era um policial civil que atirou. O bandido acabou se dando mal e não conseguiu roubar ninguém, Datena. É, o cara mascarado, chega com tudo e aí sai bala, sai bala dentro do carro. E pelo jeito o cara ficou ferido aí. Daqui a pouco mais detalhes aqui na tela da Band. Vamos ao Marque Figueiredo que está na Bahia. Cadê o Marque Figueiredo que está na Bahia? Pois não, Marque Figueiredo, um acidente terrível essa semana na Bahia. O Marque deve voltar hoje mesmo. Mas fez um belo trabalho nesse tipo, muito triste de cobertura com esse ônibus tombando. Nove mortos nós tivemos e vinte e três feridos. Pois não, Marque? Boa tarde, Marque. Oi, Datena, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Os corpos das vítimas foram levados ontem à noite para o Rio de Janeiro e enterrados. Durante o dia da pena, cinco vítimas permanecem internadas aqui no Hospital de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Bom, o Jairo está lá em Bragança. A informação que nós tínhamos a princípio é que um barco tinha afundado e havia vinte mortos. Mas não é bem assim. Primeiro ele vai me dizer onde é que fica Bragança, mais ou menos qual é a localização geográfica de Bragança. E não foi bem o naufrágio, acho que era um barco à deriva com pessoas mortas dentro do barco. Sabe-se lá por que o Jairo já deve ter alguma informação mais próxima do que tem acontecido. Porque aqui, distante, a notícia chegou daquela forma daqueles naufrágios que acontecem na região norte, principalmente. Porque no norte o rio é estrada do nortista. Então a gente é muito utilizado. Não tem muita estrada, então os rios são muito utilizados no meio de transporte. Mas infelizmente parece que é um barco à deriva. O Jairo Souza vai atualizar o que é que aconteceu para que essa tragédia inominável pudesse acontecer na sequência. Pois não, Jairo? Direto de Bragança. Primeiro onde fica Bragança, hein? Para a gente tomar pé da situação e se situar mais ou menos onde é que fica a região. Pois não, Jairo? Boa tarde, Datena. Boa tarde a todos. Bragança fica localizada na região nordeste do estado do Pará. Fica no litoral paraense. Uma cidade com mais de 400 anos. Uma cidade que utiliza muito os rios para tanto a retirada, por exemplo, do pescado, como também para transporte, assim, na região das praias aqui da nossa cidade. Essa situação foi registrada na manhã de hoje. Pescadores estavam em um curral aqui de pesca, como é conhecido, e avistaram essa embarcação à deriva. Ao chegarem no local, acabaram encontrando aproximadamente 20 corpos já em estado avançado de decomposição. Isso desencadeou uma grande operação das autoridades para investigar, saber o que é que aconteceu nessa situação. E estamos aqui para atualizar tanto o estado do Pará como todo o Brasil. Olha, são 20 mortos. 20 mortos encontrados num barco à deriva, né? Já se sabe a nacionalidade dessas pessoas ou não? De onde veio esse barco? Parece que não são brasileiros. A gente já pode falar sobre isso, Jairo? Datena, essa informação ainda não foi confirmada, porém, de acordo com as autoridades que, inclusive, estiveram no local, a suspeita é grande, primeiro, pelas características físicas, características também da própria embarcação, que não é parecida com a que é utilizada pelos pescadores da região. Isso são algumas das possibilidades levantadas pela polícia civil que já investiga. Inclusive, o que acaba trazendo um problema para essa investigação mais rápida é o local em que foi encontrado essa embarcação. Ela fica a cerca de 50 minutos da comunidade e aí as equipes se deslocaram para o local, vão trazer essa embarcação para a terra firme, para que a ISAM seja feita todo o trabalho de investigação, a perícia criminal. Olha, esse barco deve ter vindo de longe e deve estar à deriva há algum tempo já, porque os corpos estão em estado de decomposição. Significa que morreram já há algum tempo. Morreram de fome, excesso de calor, falta de água, é uma morte horrível. Podem ter tentado fugir de algum país para tentar só atingir outro local. Não sei se podem ser pescadores que estavam em águas aí distantes do seu país de origem, de repente o barco deixou de funcionar, enfim. Tem tantas variantes aí que a gente precisa esperar que a polícia civil do Pará dê mais informações. Eu acho que até a polícia federal vai acabar entrando nessa investigação. É um barco com características de que sejam estrangeiros que estejam nesse barco, e que só não se sabe de que país vieram, pelo menos até agora. Acho que até o final do programa a gente tem essa informação. Você confirma então que eram 20 corpos, e há crianças a bordo, são pessoas de mais idade, tem características de pescadores, enfim. Você pode informar mais alguma coisa, Jair? A polícia científica que é quem é responsável por essa perícia, que é feita tanto na embarcação para descobrir qual a causa, assim como também tentar identificar essas vítimas dessa tragédia, ainda não passou essa informação. Porém, a maioria são homens que estavam, inclusive alguns com colete, alguns demonstrando ali um certo sofrimento, uma morte muito sofrida registrada aqui. E muitas pessoas aparentando, por exemplo, falta até mesmo de hidratação, muito magros. São informações que chegaram para a gente já, dos pescadores que inclusive continuam no local e vão fazer o reboque. Um detalhe da Atena é que, por conta da maré estar baixa, existe isso muito aqui na nossa região, a maré baixa, os pescadores acabam não conseguindo trafegar pelos rios. Ou seja, essa embarcação ainda não foi trazida para a terra firme devido à questão da maré baixa. Porém, logo, logo, a maré vai estar virando e assim vai ser possível responder todas essas perguntas. As autoridades, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, estão empenhados em responder todas as dúvidas dessa tragédia. É, a principal notícia de hoje, um barco com 20 corpos a bordo, encontrado aí do litoral do Pará. Lindo estado do Pará, né? A porta de entrada da Amazônia. Não é verdade? Lindo, lindo estado do Pará. Bom, de Bragança, o local da tragédia, o Jário vai voltar daqui a pouco e deu as primeiras informações. São 20 mortos encontrados a bordo de um barco à deriva. Não se sabe a nacionalidade das pessoas. Me parece que não há marcas de violência, mas é um barco à deriva, morrendo de fome e de sede, praticamente. Wesley está em Belém. Põe o nome todo dele aqui. Wesley, bota o nome do menino aqui, por gentileza. Wesley Costa, agora sim. É direto de Belém e ele pode complementar as informações do Jário. É direto da linda Belém. Aliás, um beijo grande a todos vocês, meus amigos e minhas amigas de Belém. Estou morrendo de saudade de Belém. Terra da Fafá, que eu tive a oportunidade de entrevistá-la em Belém. Fiquei há algum tempo fazendo sírio. É maravilhoso, é mágico. Belém é uma cidade linda que eu adoro de paixão. Mas, olha, infelizmente, é uma notícia muito triste. Eu não sei o que o Wesley pode acrescentar àquilo que o Jário já falou. O que ele pode acrescentar e vai acrescentar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, que a gente volta na sequência para você. Quem é que está hoje aí em cima, Cláudio? Meu amigo Ricardo, de sábado também, Ricardo. Vambora, tragédia terrível, 20 copos encontrado a bordo de um barco à deriva lá no lindo estado do Belém do Pará. Infelizmente, uma notícia terrível. Voltamos já. Estamos em volta com o Brasil, gente. E para você, Wesley, direto de Belém do Pará. Infelizmente, um terrível acontecimento. Um barco à deriva. Encontrados aí 20 copos, um barco à deriva. Não se sabe ainda a nacionalidade das pessoas. A princípio, nos disse o Jairo que a Polícia Civil teria começado a investigação. Como há evidências que são estrangeiros, parece que a Polícia Federal é que se acompanha as investigações a partir de agora. Wesley me dá mais informações, faltou perguntar alguma coisa. Pelo jeito, não vale nem a pena perguntar, porque se não o Jário já diria. Não me parece que há sinais de violência, tiro, marca de bala, de faca. É desses corpos. Acho que morreram de inanição mesmo e desidratação. Coisas que é tais, né? É de um barco que ficou à deriva no meio do mar. Sabe-se lá de onde saiu esse barco. E essas pessoas morreram de uma forma horrível. Deus me livre e guarde. Pois não, Wesley, mais informações. Direto de Belém. Diga aí, Wesley, boa tarde. Boa tarde, da Terna. Boa tarde a todo mundo ligado no Brasil Urgente. A gente recebeu agora há pouco a confirmação da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal. Estão a caminho de Bragança justamente para iniciar essas apurações do que de fato teria acontecido. Esse inquérito vai ficar a cargo da PF aqui no Pará, que já informou a nossa equipe que imediatamente foram acionadas as equipes de apuração do caso em conjunto com diversos órgãos de segurança pública. Equipes da Polícia Federal estão, nesse momento, se deslocando para a região onde aconteceu esse sinistro e onde essa embarcação com as pessoas mortas foi encontrado. Peritos e papiloscopistas da sede da Polícia Federal em Brasília já estão a caminho do Estado e seguirão para o local assim que pisarem aqui no Pará. Um dos principais objetivos da PF é descobrir quem eram essas pessoas que estavam na embarcação usando protocolos de identificação de vítimas de desastre. O inquérito da Polícia Federal vai ficar a par da Polícia Federal aqui do Estado do Pará e agora há pouco a gente recebeu também da Atena informações do Ministério Público que informou que vai abrir duas investigações sobre o caso, uma cível e uma outra criminal para apurar possíveis responsabilidades desse crime. A gente vai ficar acompanhando tanto as investigações da Polícia Federal como do Ministério Público que também já informou através do procurador-chefe do MPF aqui no Estado do Pará, o Felipe de Moura Palha, que determinou essas suas investigações tanto na área criminal de investigação também como na área cível para poder apurar essas responsabilidades se houve ou não algum tipo de crime ou se trata de um possível algo que não seja criminoso, algo que realmente foi uma fatalidade. Tem várias possibilidades aí. Pode ser gente que pegou esse barco, tentou sair de algum lugar e ir para outro país, ficou a deriva no mar e morreu. Isso acontece muito, quem tenta fugir, por exemplo, de Cuba, tenta atingir os Estados Unidos ou outros países, principalmente os Estados Unidos, barcos que ficam à deriva no meio do mar e as pessoas morrem de uma forma terrível. Pelo que o Jairo disse, não há informação de que esses corpos tenham sofrido violência. Então, devem ser pessoas que fugiam de algum lugar para tentar a sorte em outro país. Já há alguma evidência de que são realmente estrangeiros? Pelas características do barco, o Jairo disse que são, que essa é uma embarcação que não é normalmente usada aí na costa do Pará. É isso mesmo ou não, hein, Wesley? Eu recebi uma informação agora há pouco que pode se tratar de haitianos. Essa informação ainda vai ser confirmada e pode ser confirmada a qualquer momento, pelas características das pessoas que estavam nessa embarcação e também pela própria característica da embarcação e pela distância que ela foi encontrada no município. Ela está relativamente próxima, mas está bastante distante, já na área costeira ali, já, para quem vai, para quem está vindo da região oceânica da Tena. É, normalmente a pessoa é fugindo de Cuba para tentar chegar aos Estados Unidos, principalmente fugindo de um regime ditatorial que existe há não sei quantos mil anos aí, desde a invasão da Bahia dos Pocos, quando foram instalados mísseis da então União Soviética no território de Cuba, né? E foi feito o embargo americano, tentativa de invasão. E de lá para cá, Cuba parou no tempo. Muita gente não concorda com o regime ditatorial. Começou com o Fidel e depois está com o irmão dele. Na verdade, tentam fugir de Cuba. E também do Haiti, que é um país que vive inúmeras desgraças. É impressionante. É uma ilha. Do lado é a República Dominicana e do outro lado é o Haiti. Tudo de bom acontece na República Dominicana. Você passando a fronteira ali, que é uma linha imaginária, no Haiti acontece só coisa ruim. Tinha aquele ditator que eu esqueci o nome, que tinha uma polícia chamada Tom Tom Makutz, que eles matavam as pessoas adoidados, né? Por perseguição política. Agora, terremoto para cá, terremoto para lá, gangues. Então, as pessoas tentam fugir dessas situações para encontrar um país em que vivam de uma forma melhor. Infelizmente, acabam encontrando a morte muitas dessas pessoas que, aliás, eu estou citando o país aqui das Américas, né? Mas tem gente que foge de todo lugar para fugir de guerra, fugir de conflitos e daí por diante. É possível que sejam pessoas que estavam tentando fugir de um desses países já citados para chegar, principalmente, até os Estados Unidos, com um sonho americano aí, e serem acolhidos como refugiados aí que tenham perdido a vida, infelizmente, a deriva no meio do mar, numa morte lamentável. Morrer de fome, de sede, um sol na cabeça é terrível. Agora, pode ter acontecido outra coisa? Pode. Só que isso não cabe a gente responder. Quem tem que responder, obviamente, que são as autoridades. Wesley e o Jairo. O Jairo de Bragança, onde foi encontrada a embarcação lá na costa do Pará, e o Wesley direto de Belém. Eu estou feliz, apesar da notícia ruim aqui, em ver o Wesley. Porque me parece que é Wesley. Põe o Wesley. O Jairo vai falar já, já. Eu estou falando do Wesley aí. E pode tirar essa imagem daqui, que eu quero falar de coisa boa antes de falar de coisa ruim. Deixa só o Wesley. Ah, está na região do Porto. É o antigo Porto aí, de Belém. Isso eu não conheço ainda, porque a última vez que fui a Belém não tinha isso. Fica ao lado aí, pertinho do Mercado, vira o peso, né? Vira o peso. Eu ia muito ao Mercado, vira o peso. E também é o Mangal, que tem aí das gaças, que é um negócio fantástico. Tem restaurantes incríveis. E aí fizeram uma rua do Porto, que é uma maravilha. Essa máquina grande aí, amarela, são aquelas máquinas aí que são utilizadas para carregar navios e descarregar navios de container. E diz que essa virou uma avenida maravilhosa, com restaurantes incríveis e a culinária do Pará é magnífica. É uma culinária amazônica magnífica, magnífica, magnífica. Eu não conheço esses novos bares e restaurantes, mas eu conheço bem a culinária daí, porque fui várias vezes aí, como repórter de esportes, né? Da equipe do Luciano do Vale, com o Silvio Luiz, com o Eri Coimbra, Rivelino, Juarez Soares, Zico, Pelé. E daí, por aí, aquela equipe que é inigualável, né? A gente ia muito ao Belém. Inclusive, já fiz jogo da seleção aí, com a equipe do Luciano, Roberto Rivelino, Juarez Soares e o Luciano Narrando, e eu fazendo reportagem com ele. É uma cidade linda, maravilhosa, e essa região que o Wesley está, é difícil dar notícia ruim daí e ter que trabalhar, porque é um lugar lindo, fantástico, maravilhoso, com restaurantes incríveis. Eu não sei quando foi feita essa mudança, mas faz muito tempo que eu não vou a Belém e eu gostaria de ir a Belém só para conhecer essa rua aí, que eu acho maravilhosa. Tirando a cidade de Belém, que é a história, a céu aberto, né? Aí pertinho tem uma igreja, lá de 1800 ou 1700 e pouco, que é uma igreja também fantástica, linda, 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 linda. Bom, enfim, o Wesley volta daqui a pouco para dar. Eu queria só falar de coisa boa, para não dizer que a gente só fala de coisas ruins, né? Mas essa avenida é muito bonita. Há quanto tempo que existe já? Faz muito tempo, mas há quanto tempo existe, mais ou menos, essa avenida aí, a beira-mar, que é maravilhosa, feita de restaurantes fantásticos, de chefes fantásticos e da gente boa, que é o melhor de tudo, no Pará. Hein, Wesley? Quando que foi feito esse projeto lindo aí, hein? Tem bastante, pouco mais de 20 anos, mas passou por reforma recentemente da Atena. Inclusive, uma segunda fase dela está em andamento agora, que é o Projeto Porto Futuro. A gente está aqui na Estação das Docas e está sendo feito agora o Projeto Porto Futuro, que vai ficar ainda mais bonito, vai esticar ainda mais essa grande avenida aqui para servir de paisagem para quem vem visitar a nossa cidade, que ano que vem é a capital da COP30, várias lideranças mundiais vão estar por aqui. Ah, eu, se Deus quiser, não vou para a COP, mas eu vou ver a esticada da avenida. Isso eu quero ver, porque já tinha um bar, né? Aí perto também tinha um bar, a beira-mar, que tem um navio da Marinha ancorado, não sei se existe esse navio ainda. O navio estava ancorado há séculos ali, e o bar bem na esquina, que é um bar maravilhoso, característico de cidades da época da colonização, da construção, construções antigas, mas lindas, lindas, né? É, construção no estilo português, né? E esse bar maravilhoso, com o navio ali ancorado, foi abandonado o navio ali pela Marinha, mas esse bar já estava bom, imagina agora essa avenida costeira que é maravilhosa. Obrigado ao nosso Wesley, só para a gente dar uma merizada aqui, daqui a pouco a gente volta, aí sim, completando mais informações desse barco, encontrado à deriva, possivelmente com estrangeiros, 20 pessoas mortas a bordo. Terrível isso, mas é bom a gente falar de coisas boas também. Bom, vamos aos outros repórteres da Band, com todos eles na tela. Daqui a pouco o Jair vai voltar de Bragança e o Wesley vai voltar de Belém. Caia Messina, que reclamou da escala ontem, eu não ia trabalhar hoje, mas ele reclamou da escala e falou assim, pô, de novo eu no fim de semana? Não tem cabimento e tal. Então, em homenagem ao Caian, eu ia viajar, não fui viajar só para fazer companhia ao Caian aqui, nesse fim de semana. Foi um desagravo do Caian Messina, que na realidade reclamou violentamente da escala, merecia ser suspenso pelo menos uns dois minutos. Vamos ao Caian Messina, notícia de Brasília. É a tal de saidinha temporária com a qual, você já sabe, eu não concordo. Eu sou contra a saidinha temporária, Caian. E dentro de Brasília, o nosso Caian Messina, você viu que eu vim aqui só para abraçar o amigo e participar do programa junto com o amigo, né Caian? Estou emocionado. Eu também, muito. Obrigado, viu? Obrigado pela ajuda aí. Também estou muito emocionado. Pois é, um abraço. Um abraço a você, um abraço aos nossos queridos telespectadores. Pois é, né? Esse negócio da saidinha aí. Na semana que vem, o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, está sendo pressionado a colocar o veto do presidente Lula em votação. Deve ser derrubado esse veto e, assim, a expectativa do Congresso é de que quem está no regime semiaberto não tenha mais direito à saidinha, assim como já não pode quem foi condenado por crime hediondo da Atena. Bom, eu sou a favor de que bandido que não cumpre com os direitos humanos não merece ter direitos humanos respeitados. Bandido que mata a família dos outros, que rouba, que violenta, bandido que comete crimes de tráfico de droga, eles não respeitam a família de ninguém. Por que nós temos que respeitar que eles visitem as famílias deles em datas comemorativas? É, tinha que ficar na cadeia, não sou, só não, não digo mais, é porque eu sou um cara legalista, entendeu? Então, quem tem direito à progressão de pena pode sair temporariamente, ladrão de bicicleta, o cara que roubou para comer, cara que não oferece risco à sociedade, oferece qualquer risco à sociedade, não interessa que não cometeu o crime hediondo, mas cometeu vários crimes, várias vezes, crimes sistemáticos e que arrebentam com a nação, como o tráfico de droga, não tem saída temporária, é cana, lugar de bandido é na cadeia. Ah, mas tem que ver a família no Natal e na Páscoa, isso é humanitário. Pergunta para a família de gente que esses caras mataram, muitos deles, e que tem direito à saída temporária, e que não podem ver famílias porque perderam gente da sua família exatamente da mão desses criminosos, né? Pergunta se eles ficam felizes não vendo as famílias que foram mortas e o bandido lá indo visitar a família dele. É só você se colocar no princípio do contrário, aí você já tem a resposta. Bandido é cana, lascada. Agora, quem tem direito à progressão de pena é quem tem direito de recuperação, que não cometeu crimes bárbaros, que não é traficante, que não é chefe de comando vermelho, de PCC, que não é chefe de milícia, que não é bandido perigoso, você entendeu como é o negócio? Esses caras realmente não podem progredir de pena. Agora, o cara que não oferece risco nenhuma à sociedade, não tem problema nenhum, que são bem poucos, né? São bem poucos. Ah, mas olha, 5% desses caras todos não voltam, mas são os 5% das pessoas mais perigosas que saem da cadeia. Normalmente são os 5% das pessoas mais perigosas que saem da cadeia. Em resumo, eu sou contra sair da temporada. Você entendeu, né, Caíra? Eu sou da Atena contra a saída. Entendi. Você entendeu, né, Caíra? Entendeu. Deu pra entender, né? Entendi, boa. E não adianta ficar chiando, porque eu tenho direito a ter a minha opinião. Por enquanto, eu acho que esse é um país democrático. Tentaram dar o golpe dia 8, não deu certo. Então, por enquanto, esse é um país democrático. Agora, tem gente que só fala em democracia e quando a gente dá opinião, vem encher a paciência que nós estamos dando a nossa opinião. Vem encher o meu saco, principalmente, que eu estou dando opinião. A opinião é minha, pô. Eu não vendo, não compro, não impresso e sou contra a saidinha temporária e acabou. Fim de papo. Acho que o Congresso tem que derrubar o veto do presidente Lula e acabou. Porque esses caras aí, a maioria desses caras que saem temporária, já é perigosa na cadeia. Imagina, então, fora da cadeia. Nunca respeitou direitos dos humanos vítimas? Por que tem que respeitar os direitos dos humanos deles? Não dá. Eu sou contra e acho que é bem lógico esse raciocínio. Eu deixo bem claro a minha posição. Não fico em cima do muro. Obrigado, então, Caia Messina. Se não tiver mais nada para informar, já pode botar o seu short havaiano, pegar o seu belo iate no lugar que mais tem barcos de passeio no Brasil, que não é no mar, é no lago Paranuá, que está aí atrás do Caia Messina. Por que tem tanto barco aí? Tem tudo barco milionário, né, Caia? A maioria é barco milionário que tem aí, não é? Sim. Os principais iates não estão dentro do mar no Brasil. Estão no lago Paranuá, onde tem um monte de mágico aí. Os caras ganham 40 pau e tem barco que custa 10, 12, 15 milhões. Tem um monte de mágico. Devia tudo virar ministro da economia, não, Caia? Hã? Hã? Você vai agora lá... Opa, ia dar certo. Você vai agora lá, o que tem de barco lá navegando o lago Paranuá, não está no gibi. A gente podia fazer uma matéria dessa daí, dar um flagra em quem está nos barcos, nos iates, no lago Paranuá. Ah, eu duvido que fosse pro ar a matéria, mas seria interessante. Obrigado, Caia Messino, um abraço grande. É um prazer ver um dos mais brilhantes repórteres e comentaristas políticos do Brasil. Tchau, Caia. Tchau, abraço. Aqui de novo, eu sou contra saída temporária. Põe de novo aí, pronto, agora deu pra entender. Bom, o João Marcelo é um sujeito muito gentil, graças a Deus voltou a trabalhar com a gente aqui por esses dias, né? Deu até pedir isso no ar, né, Débora? O João Marcelo passou por aqui e deixou muitos amigos e um trabalho excepcional. Então, nós estamos utilizando o João Marcelo aqui com uma necessidade por questão de cobrir outros repórteres. Estão de férias e daí por diante. Mas como ele é um cavaleiro, eu tenho certeza que ele vai permitir que eu chame a Amanda direto do Rio de Janeiro para o destaque dela primeiro. Pois não, Amanda, uma ótima tarde a você. Está bonito o tempo do Rio, pelo que eu estou vendo aí. Acho que está sol. Está um dia bonito no Rio. Mas qual o destaque do Rio de Janeiro com a nossa Amanda? Oi, Amanda, muito boa tarde a você, Amanda. Oi, Datena, ótima tarde para você, a todos que nos assistem aqui no Brasil Urgente. É tarde ensolarada por aqui, 30 graus. Beleza. É a temperatura. Leonardo Teixeira mostra o aterro do Flamengo. Olha só, muitas famílias aproveitando, Datena, aquele solzinho, porque está aquele ventinho, sabe, que é gostoso para passar o dia. Esse fim de tarde por aqui, muitas famílias, inclusive, pescando e aproveitando a praia do Flamengo, que ficou muito tempo imprópria para banho, mas agora voltou da própria. Os cariocas turistas podem aproveitar esse tempo ensolarado aqui no Rio de Janeiro, Datena. Bom, obrigado, Amanda, que volta daqui a pouquinho direto do Rio de Janeiro, dos lugares mais lindos do mundo. O Brasil tem as mais belas paisagens do mundo. O litoral brasileiro é inigualável. Não tem litoral mais bonito que o litoral do Brasil. E esse litoral do Rio de Janeiro, então, é uma coisa fantástica. E o aterro do Flamengo é maravilhoso também. Eu gosto mais ali no final, pertinho do aterro do Flamengo, no final de Botafogo, onde tem um botequinho lá, que tem um chupinho gelado para caramba. E é legal que naquela pedra que aparece ali do lado, eu nunca tinha visto, né? O dia eu fui na Praia Vermelha, lá atrás da pedra tem um caminho fantástico, mas precisa ter peito para ali. É uma estrada, mas precisa ter peito, que às vezes venta muito e é direto para o mar aberto. Mas é uma vista incrível, maravilhosa. Agora sim, vamos ao destaque do nosso querido João Marcelo. Pois não, João? Uma ótima tarde a você, João. Boa tarde da Tema, boa tarde a todos. Olha só, vamos mostrar hoje aqui no Brasil, gente, mais um ataque a pedestres. Dessa vez em Santo André, no ABC Paulista. Imagine que as pessoas estão na calçada, tranquilas, fora de casa, quando são abordadas por motoqueiros. Não por um, por vários, que na hora de sair ainda dão tiros para o alto e assustam todos os moradores. Daqui a pouquinho essa matéria completa aqui no Brasil, gente. É, esses covardes vêm de penca, um atrás do outro, né? É um negócio impressionante, ataque em bando. Daqui a pouco o destaque do João Marcelo, a matéria e tudo mais. Mais um tempinho, Pit Stop da TV, com o nosso Ricardo, aí a marginal do Rio Tietê. A direita indo lá para o sistema Bandeirantes, a Anguera e também Castelo Branco, à esquerda, no fluxo contrário, em direção a Guarulhos, Rodovia Presidente Dutra, Ayrton Senna e daí por diante. Com essa tarde bonita também, enfim. Estamos de volta com o Brasil, gente. Para você, Marcelo Moreira, Operação Policial sai de onde? E vai para onde, hein, Marcelo? Aqui em Sampa. Daqui a pouco o Datena sai aqui do Bolsão do Estádio do Murumbi, que daqui a pouco tem jogo São Paulo e Fortaleza, mas vai para uma comunidade aqui da região da Datena. São equipes de área, Batalhão de Choque já está a caminho e também o pessoal do DEIC, da Delegacia de Lavagem de Dinheiro e também da Segunda Delegacia para combater exatamente o crime organizado. Olha, Operação Conjunta contra o Crime Organizado, Polícia Civil e Militar participando aí. Daqui a pouco mais detalhes. Hoje o Marcelo volta já com a Operação em Andamento. Daqui a pouco vamos voltar com o Jairo e o Wesley, direto de Belém do Pará, onde tem a principal notícia drástica e trágica. Deixa as imagens aí. Um barco foi encontrado à deriva com 20 corpos a bordo e possivelmente de estrangeiros. A gente não sabe que nacionalidade. O André me disse agora há pouco, né, André Aguiar? Que a Marinha emitiu uma nota que, além da Polícia Federal, inspetores da Marinha estão indo também para o litoral do Pará. É isso mesmo, André Aguiar? É isso sim, Datena. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A Marinha, através ali da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, acaba de emitir essa nota informando que a equipe de inspetores já está a caminho do local aí, onde este barco aí foi encontrado, para iniciar exatamente as investigações dessa tragédia, Datena. Olha, parece que é uma tragédia em todos os sentidos. Pelo número de gente morta, não é verdade? Não há evidência, pelo menos a princípio de crime. O Jairo vai entrar de novo lá do Pará, de Bragança, onde no litoral encontraram esse barco com 20 corpos a bordo. Aí está o Jairo e o Wesley também, daqui a pouquinho, volta com mais detalhes direto de Belém. Então, estão por chegar aí. Primeiro a Polícia Civil foi, mas estão por chegar aí policiais federais e também homens da Marinha para fazer buscas desse barco, levantar a perícia desse barco. E eu vou perguntar já de cara para o Jairo, se tem evidência de alguma violência física, ou se você não teve ainda esse tipo de informação, se as pessoas aparentemente morreram mesmo de inanição, de fome, insolação por causa do sol terrível em mar aberto. Esse barco deve ter vindo de longe. Não há sinais de tiro, de faca. Nada disso por enquanto ou não foi adiantado nada, hein, Jairo? Batena, nenhuma informação foi repassada acerca disso pelos pescadores, que são as pessoas que estavam, que encontraram, ou seja, se houvesse qualquer sinal de violência, já teriam repassado essa informação de imediato para as autoridades, porém, segundo eles, não há nenhum sinal de violência contra essas pessoas, e de acordo com as informações, eles já poderiam estar à deriva há muito tempo, devido ao avançado estado de decomposição desses corpos. E a principal suspeita seria a desidratação, insolação, questões mesmo naturais, devido estarem à deriva. É, a princípio seriam de haitianos, né, os corpos encontrados, mas, a princípio, não tem muita informação, mesmo porque os pescadores falaram com a polícia, que não passou informações. Tem a impressão que, a partir do momento que, ou a polícia civil resolver falar, acho que não vai falar, a não ser até a chegada da Polícia Federal, e também inspetores da Marinha, que devem se pronunciar a respeito, por enquanto é um mistério, barco encontrado à deriva no litoral, do Pará, em Bragança, na altura de Bragança, na verdade, com 20 pessoas a bordo, todas mortas, com sinais de insolação, de inalição, fome, falta d'água, desidratação e tudo mais. Vamos ver a reportagem produzida pelo Barco Figueiredo. Na tela da PAN, me ajuda aí, ô Cláudio. A embarcação à deriva foi localizada por pescadores do litoral do Pará. Olha aí, gente, olha os caras tudo mortos aí, ô. Olha lá, pô, irmão. Olha aí, ô. Olha que pinta aí, gente, ô. Olha dentro da urna ali, ô. Olha que gente morta aí, olha aí, ô. Pelo menos 10 corpos estavam no barco, em estado avançado de decomposição, na região de Bragança, que fica no nordeste do estado e dá acesso ao Oceano Atlântico. Olha o tanto de gente, olha aí, olha o fiô, tá que pinta. Olha só, mano, ó. Peritos do Instituto Médico Legal de Castanhal foram deslocados para a região. Militares do Corpo de Bombeiros usaram um bote para entrar no rio Caeté. Da tela, a Polícia Civil do Pará informou que as investigações ficarão com a Polícia Federal, que também já foi deslocada para a região. A perícia deve apontar a causa da morte das vítimas. Não havia sobreviventes no barco, mas os bombeiros fizeram uma varredura na água. A perícia deve apontar qual seria o destino da embarcação e trabalha para identificar as vítimas da tragédia. A princípio, o barco também era pequeno para ter 20 pessoas a bordo. Se é o barco que eu vi ali, era pequeno para ter 20 pessoas a bordo. É um barco que funcionava a motor? É isso, Jairo? A propulsão do barco era o motor? É isso? Essa informação acerca de como o barco funcionava não foi repassada ainda porque ele está naufragado. Não é só aquela parte ali, praticamente de cima, que foi vista pelos pescadores. Não tem essa informação sobre o motor, mas muito provavelmente existe hoje essa tecnologia. Nesses pequenos barcos já todos têm o motor, alguns mais tecnológicos, porém, todos têm esse motor. Vale lembrar também que esse trabalho realizado pelas autoridades ainda tem toda essa demora devido à maré. A gente está aqui nas margens da Atena, de um desses furos da região onde os pescadores fazem seu trabalho e ainda está secando e vai avançar somente quando estiver com a maré cheia. A que distância do local que você está que o barco foi encontrado? Mais ou menos que distância? A gente está a cerca de 50 minutos do local, ou seja, menos que isso, já chega ali uma área aberta, área de alto mar. Os pescadores estavam em um curral. Para quem não sabe, existe ali uma estrutura feita, armada, esses pescadores fazem o seu trabalho naquele local e eles avistaram de longe essa embarcação. Foram lá quando viram a situação, tomaram um susto daqueles. Lamentável. Imagina que tristeza. Chegar e ver um barco com pessoas ali já em estado avançado, em decomposição e 20 corpos a bordo. Quer dizer, uma imagem tétrica. Wesley, direto de Belém do Pará. Já o nosso querido Berjairo está em Bragança, há 50 minutos de barco do local onde foi encontrado esse barco fantasma com pessoas a bordo. Wesley, você tem mais ou menos noção de quando a Polícia Federal chega aí, de quando chegam os inspetores navais? Isso já foi informado? Foi passado pelo governo do Pará ou não? A informação que a gente recebeu mais atualizada é que nesse momento a Marinha do Brasil já está há poucos minutos do local onde aconteceu essa tragédia. A Polícia Federal deve chegar por aqui no final da tarde de hoje e ainda hoje deve se encaminhar e chegar já no início da noite de hoje no município de Bragança, onde ocorreu essa tragédia. A gente está acompanhando esse deslocamento. Assim que os policiais federais, que são papiloscopistas e também outros agentes, chegarem aqui, são, de acordo com as informações da PF, peritos e papiloscopistas da sede da Polícia Federal que estão vindo de Brasília para começar esse processo de reconhecimento e identificação dessas pessoas. Até então, a informação seriam pessoas estrangeiras que foram encontradas mortas, infelizmente, lá no litoral do município de Bragança. Então, daqui de Belém para Bragança vão mais de 200 quilômetros. Eles devem enviar aérea em poucos minutos, devem chegar por lá. Então, a gente deve ter aí a chegada desses agentes da Polícia Federal para iniciar esse processo de investigação, ainda na noite de hoje, lá no local da Tena. A Marinha deve estar perto mesmo, porque tem barcos-patrulha, realmente, da região amazônica, principalmente da região amazônica, de onde tem gente que quer roubar madeira, quer extrair ouro de forma ilegal e daí por diante. Então, há normalmente muita patrulha por parte da Marinha das nossas 200 milhas da Amazônia Azul. Então, obviamente que barcos da Marinha já estejam chegando até o local em minutos, então não é difícil acreditar, não, porque esses barcos já devem estar em patrulha aí na região e são deslocados para o local dessa tragédia. 20 corpos encontrados a bordo de um barco, que não se sabe a procedência, não se sabe quais são as pessoas que estão a bordo e de que país vieram. Mas já estão mortos há algum tempo, devem ter tido uma morte horrível dentro desse barco, principalmente de fome, sede e muito sol. O barco quase não tem cobertura, devia ser um barco movido a motor, o motor deve ter falhado e o barco ficou à deriva no meio do mar, vendo desembocar aí na costa do Pará. Tem outra reportagem pronta, vamos ver na tela da Band. Me ajuda aí, ô Cláudio Gigante. Não é doido, gente, é uma tristeza, ó. Olha aí, os caras todos mortos aí, ó. Os pescadores encontraram a canoa no início da manhã, em um local chamado Barra do Coatipuru, em Bragança, cidade do nordeste do Pará. A suspeita era que seria um barco pesqueiro. Porém, com a aproximação, perceberam que não se tratava de uma embarcação brasileira. A canoa é daqui não, essa canoa de Motulon, olha aí, ó. Quem se aproximou não consegue acreditar no que está vendo. A embarcação com corpos em avançado estado de decomposição foi localizada em uma região de difícil acesso. Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados e tiveram que montar uma base em um porto próximo ao local. Olha aí, ó. Acabou a água desse, o camurão desse, olha aí, ó. Olha, que coisa trágica, né? De repente, esses pescadores viram um barco ali próximo do local onde eles têm uma base para pesca e, obviamente, é uma região piscosa pra caramba. Tem muito peixe aí, que é a nossa Amazônia Brasileira, junto com a nossa Amazônia Azul, das 200 milhas patrulhadas aí pela nossa Marinha, pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas, pela FAB. Aliás, a FAB andou abatendo alguns aviões aí, forçando o pouso de alguns aviões que pertenciam ao narcotráfico, o Exército Brasileiro, que exerce a sua função fantástica de patrulhar, principalmente, a nossa fronteira seca aí, que tem quase uma extensão daqui no Japão. Não é brincadeira evitar que bandidos atuem dentro do território amazônico, que é o local demograficamente menos ocupado que nós temos no Brasil. E eu ainda, repito, eu acho que eu sou a favor da ocupação sustentável da Amazônia. A gente não pode deixar do jeito que está, não só com as Forças Armadas, que devem ser reequipadas a cada dia que passa. Nós estamos sentados em cima do país que tem as maiores riquezas do mundo. Por isso que nós precisamos ter Forças Armadas para proteger o nosso território. E por isso, eu sou cada vez mais favorável que as Forças Armadas, que ficaram durante muito tempo sem receber equipamento, foram depalperadas e hoje precisam ser recuperadas para defender o nosso território. O Brasil é um país pacífico, ninguém quer atacar ninguém, mas a gente está rodeado de gente maluca aí. E antes que alguém tome alguma providência fora da régua, eu acho bom o Brasil se preparar para nos defendermos, não para atacar ninguém. E o território amazônico, quanto menos você deixa ocupado, mais ocupação ilegal tem. Tem ocupação de garimpo ilegal, tem ocupação de madeireiras ilegais e daí por diante. Lá tem uma biodiversidade. Se de repente a Índia é a farmácia do mundo mais do que a China, você imagina se fosse aproveitar a biodiversidade da Amazônia, com a instalação de fábricas de remédio lá, você entendeu? Tudo de forma sustentável, sem ferir a natureza. Quando houve a tragédia da pandemia, esses gringos que vivem torrando a nossa paciência, vendendo que a Amazônia é deles e não é a Amazônia nossa, dizendo que é o pulmão deles, não é a primeira, é nosso pulmão. Eles podem respirar, não tem problema nenhum. O ar da Amazônia, utilizar a biodiversidade da Amazônia. Mas a Amazônia é nossa, é dos brasileiros. Ela tem que ser ocupada por brasileiros, não ser deixada ao Deus dará. Quando precisamos atender, por exemplo, os povos indígenas, demorava cinco, seis dias para você chegar, de repente, em um desses territórios indígenas. Não tem estrada. Você vai de avião e barco. Você não pode deixar o Estado, como o Estado do Amazonas, com a nossa fantástica floresta amazônica, que é uma joia brasileira. Você não pode deixar o Deus dará, não. Inclusive o tráfico de drogas lá dentro, sendo combatido pelo Exército Brasileiro. Aliás, um abraço ao General Montenegro, que parece que está assistindo a gente aqui, do Comando Militar do Sudeste. Mas eu estou dando esse recado, porque eu falo disso há muito tempo. O Brasil precisa reforçar as suas defesas para não permitir que bandidos façam isso, extraiam o que nós temos de riquezas aqui. É o país mais rico do mundo, não há dúvida nenhuma. Com o seu agronegócio, que é fantástico. A gente tem terra para caramba para explorar. A gente não precisa derrubar floresta amazônica para plantar nada, como vive vendendo esse Macron da França. Que vem aqui puxar o saco, mas na verdade mete o pau na gente, evitando acordo com a comunidade europeia e coisas parecidas. Nós sabemos cuidar do nosso território. Eles acabaram com as florestas deles, eles derrubaram tudo que eles tinham, mataram tudo quanto é índio que eles podiam matar, e vivem metendo pau no Brasil. Isso é inaceitável. O Brasil tem que ser ecologicamente correto, porque eu, por exemplo, sou ambientalista. Eu quero que as belezas naturais do meu país sejam protegidas para os meus filhos, netos, e para os filhos e netos seus, e dos outros também, não importa. E para isso eles precisam nos ajudar, e não ficar fazendo comentário simplesmente para se preocupar com balança econômica e prejudicar, por exemplo, o nosso agro. Ah, não pode derrubar mais nada, porque eles estão derrubando floresta para plantar. Estamos derrubando uma ova. O que morreu de gente na floresta amazônica, mesmo em cidades importantes, como Coari, no interior da Amazônia, Coari é um posto de exploração de gás, que é um negócio impressionante. Você não tinha como chegar à estrada, a Transamazônica está completamente destruída. E esses caras, a maioria, a França, por exemplo, não mandou, acho que, um cilindro de oxigênio para as pessoas que morriam durante a Covid. Então, que cuidem do lado deles, que nós sabemos cuidar muito bem do nosso país. Eu não sou xenófobo. O Brasil é composto de raças do mundo inteiro, por isso até que deu certo, a miscigenação que deu certo. A gente recebe todo mundo de braços abertos aqui, mas quem manda no Brasil é o Brasil. Quem manda no Brasil são os brasileiros. E tem que continuar assim. E por isso, nós precisamos defender o nosso território. Operação saindo aí, André Aguiar. Exatamente, Datena. Essa grande operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, aqui saindo ali de frente ao estádio do São Paulo, e vão direto ali para a comunidade da região ali, sufocar o crime organizado, Datena. Bom, e bandalheira tem para todo lugar, né? Coitado do cara que dá o contrário desses policiais que dirigem muito bem, estão começando a aprender a dirigir, e tem ilusão de tirar uma CNH. Ah, bota o Bruno Henrique aqui, cadê aquele jogador do Flamengo? Aí o cara vai lá, faz aula, 300 aulas por dia, vai lá, pega um carro, está arriscado a bater em outro. Aí o cara do Flamengo, ele tira a carta, por como que ele tira a carta? Fazendo um gol no Resende, e ao mesmo tempo fazendo exame prático aqui em São Paulo. Isso é uma brincadeira. O cara tem aula estando no Catar do Mundial, tem aula no Brasil. E o cara falou, não, ele fazia exames práticos por correspondência. Como você vai fazer exame prático virtualmente? É uma calamidade. Documento mostra que atacante Bruno Henrique do Flamengo teria feito aulas para tirar o CNH no mesmo período que estava jogando o Mundial de clubes. Lá no Catar, o Marcelo Moreira fez a matéria, e depois tem um do nosso produtor aí, que eu não me lembro o nome dele, que ele já nos deixou há algum tempo, não é? Mostrando, é o André, André Dória. Como é que eu esqueci? Dá mais Dória. André Dória fez uma reportagem mostrando as falcatruas de como o cara conseguiu uma CNH aqui em Sampa, que é no Brasil inteiro, não é só aqui não. Eles falam que vão resolver, que vão fiscalizar, e não resolvem nada. É só dar uma grana, o cara passa. Não dá, se ferra. Vamos ver o Marcelo Moreira com o Bruno Henrique, que é mágico. Ele joga no Catar, e ao mesmo tempo do Rio e em São Paulo, para tirar a carteira de motorista. Me ajuda aí. É só no nosso. Só no nosso. Marcelo Moreira, me ajuda aí. A Polícia Civil de São Paulo descobriu mais uma empresa envolvida no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação do jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Segundo a investigação, o atacante do rubro negro carioca aparece nos registros de um curso de formação de condutores no bairro da Penha, na zona leste da capital paulista. O documento obtido com exclusividade pelo Brasil Urgente mostra que Bruno Henrique frequentou as aulas práticas de direção entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2020, semana em que o jogador também treinava no CT do Flamengo e fez o terceiro gol do rubro negro num jogo contra o Resende pelo Cariocão. As aulas teóricas com informações sobre legislação de trânsito foram feitas, segundo este documento, enviado ao Detran de São Paulo num CFC do bairro Cidade Líder, também na zona leste, entre os dias 16 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020. Só que no mês de dezembro daquele ano, Bruno Henrique disputava o Campeonato Mundial Interclubes da FIFA em Doha, no Catar. A final com o Liverpool foi no dia 21. Da Teno Detran de São Paulo cancelou o registro da CNH de Bruno Henrique desde que surgiu a suspeita de fraude em 2020 no Rio de Janeiro. E agora promete apurar como os cursos de formação de motoristas realizaram os exames mesmo à distância. Através das assessorias, tanto o jogador Bruno Henrique quanto o Clube de Regatas Flamengo disseram que não vão se pronunciar agora. A suspeita de fraude na CNH do atacante do clube veio depois que ele foi parado numa blitz da Lei Seca e se negou a fazer o teste do bafômetro. À época, a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu, através de uma perícia, que a carteira de habilitação de Bruno Henrique era falsa. Depois disso, o Detran de São Paulo foi notificado e determinou a abertura de um inquérito policial nesta delegacia de Itaquera, zona leste da capital paulista. Agora, a Polícia Civil de São Paulo deve ouvir nos próximos dias os responsáveis pelos CFCs da Penha e de Itaquera, que afirmam ter aplicado os exames teórico e prático mesmo à distância. Bruno Henrique também será ouvido numa delegacia do Rio. O depoimento volta para São Paulo. A investigação já dura há quatro anos e ainda não há uma decisão da Justiça. Desde março de 2020, a Polícia Civil paulista apura uma possível fraude que envolve o atacante do Flamengo, Bruno Henrique. A suspeita de que a carteira de habilitação do jogador é falsa veio à tona depois que ele foi parado em uma blitz da Lei Seca na Zona Oeste do Rio de Janeiro e se negou a fazer o teste do bafômetro. A investigação da Polícia Civil do Rio mostrou que a CNH não constava nos registros do Departamento Estadual de Trânsito daquele estado. As provas da possível fraude foram encaminhadas ao Detran de São Paulo, onde Bruno Henrique diz ter tirado a carteira de habilitação. E esta delegacia de Itaquera, na Zona Leste da capital paulista, abriu uma nova investigação para checar as circunstâncias de um possível esquema criminoso que permitiu que o atacante do Flamengo tirasse a CNH em São Paulo mesmo à distância. já morando no Rio de Janeiro. Absurdo. Isso é um absurdo. É uma falcatrua atrás da outra desde que a gente se conhece por gente. Se o cara paga, ele passa. Se não paga, ele não passa. Nosso produtor fez a reportagem. Está no ponto já a reportagem. Solta a reportagem do nosso produtor. Daqui a pouco a gente volta lá do Pará com o Wesley, com o Jairo, onde um barco não se sabe de onde veio e quais são as pessoas que estão a bordo, mas foi encontrado à deriva com 20 pessoas mortas a bordo com sinal de inanição, com sinal de insolação, sinal de desidratação, típico de um barco que estava à deriva há muitos dias no mar. Uma tragédia inominável. Triste demais essa tragédia. Já falamos duas ou três vezes de Belém e de Bragança, que é o local onde foi encontrado esse barco e daqui a pouco o Jairo volta dando mais informações e o Wesley também. A Marinha do Brasil já está chegando no local e a Polícia Federal também já está chegando no local. Não há cidades de violência, o que indica que eram talvez pessoas fugindo de algum regime totalitário, de pobreza em algum lugar, tentando ir para outro país e que esse barco quebrou no meio do caminho, ficou à deriva, foi parar na costa do Pará e morreram aí 20 pessoas. Bom, tem a matéria aqui que mostra, essa é a matéria que tem a parte do produtor que mostra que tem falcatrua para tirar a carteira? Essa matéria tem certeza absoluta? Então vamos soltar na tela da Band. Não é de hoje que o Brasil Urgente denuncia aqui esquemas criminosos que envolvem o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Há dois anos o nosso produtor esteve numa autoescola da capital paulista com a desculpa de tirar a CNH para a esposa. Na conversa gravada com a ajuda de uma câmera escondida, o produtor pergunta à funcionária da tal autoescola sobre a possibilidade de uma facilitação na hora de fazer os exames teórico e prático. Ela diz que sim. Tem como quebrar, não? A prova tem sim. Ah, tem sim? O valor dessa prova aqui, ó, é 1,200. O valor teria que ser pago à vista. E aí a mulher do produtor não precisaria nem fazer a prova teórica, muito menos o teste de direção. Ela vai lá na prova, eu posso dizer que ela precisa entrar dentro do carro simular, mas se ela errar qualquer coisa não tem problema, ela vai passar de qualquer jeito. Neste caso, um examinador licenciado pelo DETRAN foi preso em flagrante. Ele foi flagrado por uma equipe da Polícia Civil pedindo dinheiro para um aluno do curso de formação de condutores. E você me aguarda aqui dentro do carro, eu vou mandar o cara só assinar o papel para você. Eu te mando usar para você embora. Eu mando a foto do boleto, tá bom? Tranquilo? E o valor é aquele lá. É, não tem jeito. O caso do jogador Bruno Henrique é uma demonstração de que mesmo com prisões e abertura de inquéritos investigativos, os esquemas continuam nas escolas de formação de condutores e também no DETRAN. A Polícia Civil investiga este CFC em Itaquera, que teria emitido a CNH do atacante do Flamengo, que mesmo a 600 quilômetros de distância, treinando e jogando no Rio de Janeiro, conseguiu a CNH. A farsa só foi percebida depois que Bruno Henrique foi parado numa blitz da Lei Seca em 2020 e não quis fazer o teste do bafômetro. Na época, a polícia do Rio, através de uma perícia, descobriu que a carteira de habilitação que o jogador do Flamengo tirou na capital paulista e apresentou aos PMs no Rio durante a blitz era falsa. DETRAN, a investigação passa pelo Centro de Formação de Condutores da Zona Leste, suspeito de fraudar o processo da CNH junto com o jogador Bruno Henrique, que pode ter tirado a Carteira Nacional de Habilitação sem nunca ter vindo aqui em São Paulo durante aquele período ou sequer ter feito uma aula prática ou teórica. O Clube de Regatas do Flamengo e o atleta Bruno Henrique não se manifestarão sobre o caso. Olha, é tanta falcatrua. Só pegaram a do Bruno Henrique, porque é um cara famoso, entendeu? Mas o que tem de falcatrua nesse negócio de tirar carta, todo mundo sabe que tem, diz que vai cobrar, diz que vai acabar e não cobra nada, só cobra dinheiro para poder passar e pronto, acabou. E continua do mesmo jeito. Esse país só muda se a gente mudar leis e colocar a vigarista na cadeia. Inclusive gente que, da realidade, vende carta por aí. E não são poucos que vendem. Ah, mas o Bruno Henrique pode tomar seis anos por falsa ideologia. Quem vai tomar nada? Isso é papo furado, vai sair ileso disso aí. Se um cara pega um Porsche a milhão, mata um sujeito com evidência de que ele bebeu e matou esse sujeito, é indiciado por homicídio doloso, com intenção de matar, como da lei da Porsche, e o cara está na rua, você acha que o cara por causa de CNH vai para a cadeia? Claro que não. A mesma coisa que todo mundo sabe, que o cara tem que pagar para passar em muitos exames aí de CNH, todo mundo já sabia que o PCC está enfiado no transporte público em São Paulo. E mesmo assim a prefeitura metendo subsídio nessas empresas que estão sendo investigadas, agora com provas contundentes de que realmente o PCC, pelo menos de duas empresas que já foram afastadas e depois de dois anos que a prefeitura, quem toma conta dessas empresas, durante dois anos, essas pessoas que usaram essas empresas pagaram a sua passagem para o PCC e o prefeito durante dois anos subsidiando essas empresas que estão sob julgo aí de uma força-tarefa de Ministério Público e Polícia com cuja evidência de participação do PCC é grande. Quer dizer, o Estado brasileiro, você, o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, usando o seu dinheiro para subsidiar, está certo, que empresa boa também, mas empresa que pode ser do PCC. Imagina que coisa maravilhosa. Além da AppBus e da TransWolf, e pelo menos outras quatro empresas receberam bilhões aí de incentivo do seu prefeito de São Paulo, que aliás eu topei da vida desse cara mais ainda, porque ontem, quando é buraco, quando é buraco, você bate em tartaruga desse tamanho, que o cara bota em ciclovias, em áreas que não tem nenhuma bicicleta, como aqui na Avenida Murumbi. Estourou, arrebentou com a roda no meu carro. Quebrou ponta de eixo e tal. Eu ainda tenho dinheiro para pagar. Vou pagar e tudo bem. Olha como é que ficou o meu carro aqui. Arrebentou com tudo. É bem porque você não pode parar numa rua que não tem iluminação, quase iluminação nenhuma, que o cara te rouba. Tive que andar com o carro lá para frente. Agora, e motorista de aplicativo, motorista de táxi, você que usa o carro todo dia para trabalhar, e acontece isso com o seu carro, você não tem dinheiro para pagar. Vai morrer de fome? Porque o carro vai ficar parado lá? É isso que acontece. Isso aqui é do meu carro. Ontem, quando não é do buraco, que tem pra caramba buraco nessa cidade de São Paulo, com empresa que inclusive já lesou a prefeitura voltando a tapar buraco desses contratos sem licitação que essa prefeitura tem, entendeu? Bairroir e contratos sem licitação, vai quem quer, você entendeu? Usando o seu dinheiro para botar aqueles petriscos em cima do buraco, chove, vai embora e fica o buracão para você cair lá dentro, quando é buraco, é tartaruga que tem numa ciclofaixa que ocupa metade da pista da Avenida Morumbi aqui. Aí não tem uma bicicleta, e 300 milhões de carros, um apertado em cima do outro. Ah, você é contra a ciclovia? Não, eu sou contra a ciclovia que pega metade da pista. Para quê? Não é trator, é bicicleta, pô. Não é caminhão, que tem o espaço da ciclovia, mas que deixa o leito carroçável para outros veículos passarem, ônibus, caminhão, moto, o que tiver. Agora, metade é ciclofaixa, e com essas tartarugas que arrebentam o carro, que eu vou fazer questão de pegar meu advogado e tentar cobrar da prefeitura. Aí eu dou o dinheiro, porque isso é uma barbaridade. Você tem que sair do carro que vem do lado, porque senão você bate no carro. Aí você pega essa porcaria dessa tartaruga que tem na ciclovia. É contra a ciclovia? Não. A ciclovia tem que ser menor, né, e tem que ser utilizada mesmo, porque eu acho legal até ciclovia hoje em dia, entendeu? Mas você usa isso com inteligência, não tomando metade da pista. Em locais onde tem gente que anda de bicicleta. Hoje, por exemplo, não vi uma alma viva andando de bicicleta dessa avenida que eu peguei essa tartaruga ontem. É um absurdo isso. É um absurdo. Tem lugar que você vê, por exemplo, essa Alvarenga que tem aqui em São Paulo, a Rua Alvarenga, que dá, pelo menos em duas rodovias, com trânsito pesado. Chega feriado, o cara fecha metade das pistas ali com pouca bicicleta e um milhão de carros parados. Quer dizer, isso é tudo feito sem planejamento, isso é tudo feito ao Deus dará, entendeu? Eu não sei, esses caras devem ser donos de fábrica de tinta ou de pedra que fabrica essas tartarugas redobes aí. E vão pintando a cidade e pronto, acabou. Antes era a favor do radar. Vão botar radar para tudo quanto é lado na cidade. Aí aumentou o número de pessoas que morrem do trânsito de São Paulo. Aí a CT, que deve ter feito uma jogadinha, é claro. Falou assim, vamos aumentar o número de radares. Aí o prefeito agora é contra o radar. Ele que era a favor de radar, agora é contra o radar. É brincadeira. Tira essa roda desse carro aí. Vamos ver o Lucas Martins na tela da Band. Polícia! O Brasil, gente, coloca você dentro da operação do Ministério Público contra o PCC e a Máfia dos Transportes em São Paulo. Você segue junto com o comandante do choque, o Coronel Racorte. Polícia! Levanta a mão e passa na parede. Levanta a mão e passa na parede. Vem descontra. Fica aqui, fica aqui. Ficão, ficão, ficão. Só tem que margaria de meu filho. Polícia! Esta é a casa de um dos alvos da operação do Ministério Público contra o Crime Organizado. O foco é a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas nas empresas que atuam no transporte público da capital paulista. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Desce, desce. Pode descer. Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Vai lá, vai lá. Pode ir lá, pode ir lá. Levanta a mão. Encosta, encosta. Encosta. Coloca a mão na cabeça. A Transwolf e a Upbus são os alvos da operação do GAECO da Atena. A mesma Upbus já era investigada pelo Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, o DENARC, e o DEIC investiga outras quatro empresas também por envolvimento com o PCC. O DEIC entrou no caso para esclarecer um homicídio. Adalto Soares Jorge era ex-presidente da Transunião quando foi morto no estacionamento de uma padaria. Jair Ramos, o Cachorrão, e Devanil Soares chegaram a ser presos pelo crime, mas continuam sendo investigados em liberdade. A polícia chegou a apontar o vereador Senival de Moura como um dos mandantes, mas o envolvimento dele nunca ficou provado. Esse Senival que continua como vereador aqui em São Paulo, esse Senival não só foi presidente ou ainda é presidente da Comissão de Trânsito, o nosso querido André Aguiar vai checar para mim, dá uma agulgada se ele é presidente ainda, ele foi também, está sendo investigado também por lavar de dinheiro do PCC. Tinha 13 ônibus, acho que junto com aquele Adalto lá, por lavar de dinheiro do PCC. O cara continua como vereador e talvez até como presidente da Comissão de Trânsito, que é uma barbaridade. Aquele Jair Cachorrão, depois que ele matou o Adalto, que me parece foi levado para aquele local pelo motorista do Senival, esse é o Adalto. E esse cachorrão, ele foi guindado a gerente de uma dessas duas empresas aí, depois foi preso porque é evidente o ataque dele e o assassinato dele ao Adalto aqui, esse é o cachorrão, aquele que está com a arma. Esse aqui que morreu é o Adalto. Ele foi solto com a justiça dizendo que não havia provas para deixá-lo na cadeia, que na época deixou até o Fábio Caipira indignado. É uma barbaridade, é uma sucessão de... Imagine se essas empresas pertencerem realmente ao PCC, imagine que você, contribuinte aqui de São Paulo, acabou financiando empresas do PCC através de subsídio que a prefeitura passou para essas empresas. Isso é uma calamidade, não pode continuar desse jeito. Tem que prender muita gente, mas tem que botar muita gente na cadeia para tentar moralizar esse país, então nós não vamos moralizar nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Atenção, essa notícia é terrível, viu? Essa notícia é terrível. Eduardo Barão, por gentileza, direto de Nova York, parece que finalmente aconteceu o ataque do Irã a Israel. E se acontecer o ataque do Irã a Israel, de novo, a gente começa a ficar perto de um conflito não só muito maior do Oriente Médio, mas de um conflito envolvendo as potências do mundo, uma terceira guerra mundial. Já temos isso lá na Ucrânia, invadida pela Rússia e agora com o Irã atacando Israel. Atacou onde, como e quando foi nosso Eduardo Barão, brilhante Eduardo Barão, companheiro inseparável do nosso inesquecível Boixá, dá essa informação que é muito triste. A gente está querendo arrumar uma terceira guerra mundial. Nós não, né? Nós não. Esses belicistas que cada vez mais continuam achando que as armas são mais importantes que as ideias e os homens. E a paz. Pois não, Barão, por gentileza. Catena, boa tarde para você e para todo mundo no Brasil. Operação ocorrendo neste momento são mais 50 drones com explosivos que foram lançados justamente pelo Irã e estão, neste momento, sobrevoando o Iraque com destino a Israel. Esses drones da Atena têm sido usados nesse conflito no Oriente Médio, mas normalmente por braços aliados ao Irã. É a primeira vez que o país, o Irã, lança esse ataque contra Israel. Todo o território israelense agora está com o sentido de defesa, o espaço aéreo de Israel foi fechado, também da Jordânia e do próprio Irã. O deslocamento demora algumas horas da Atena, mas como já foi identificado pelos hadares, é bem possível que o sistema de defesa de Israel consiga atacar esses drones antes das explosões, antes do bombardeio que estava sendo previsto. Mas como você falou, é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais dramáticos desse conflito que prossegue no Oriente Médio. O governo do Irã diz que se trata de um contra-ataque depois que o governo israelense atingiu a embaixada do país na Síria. E essa expectativa já acontecia aqui nos Estados Unidos. Hoje, o presidente Joe Biden cancelou o final de semana dele, voltou, ele estava em Delaware, voltou para Washington, então a inteligência americana já estava prevendo que esse ataque poderia acontecer. é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais críticos. Navios americanos se deslocaram para essa área para tentar defender o espaço aéreo de Israel. O que me chama mais atenção é que você poderia imaginar o seguinte, tem drone no ar, mas vai mesmo para Israel. Mas o próprio Irã já assumiu que é um contra-ataque. Se assumiu que é um contra-ataque, na verdade, é porque o ataque está em andamento. É possível que a defesa antiaérea israelense acabe com a maioria desses drones aí, não é verdade? Mas alguns devem passar. E esse ataque do Irã, que há muito tempo que acabar com a instabilidade da região, que ficou em paz, chegou a ter até um provável acordo de israelenses e países do Oriente Médio, menos o Irã, há pouco tempo atrás, antes da invasão do território israelense pelo Hamas, não é verdade? Estavam perto de um acordo, estavam bem próximos de um acordo, quando de repente houve aquele ataque terrorista ao território de Israel. Eu gostaria que parassem de falar no meu ouvido para eu poder continuar falando aqui, porque isso não atrapalha o nosso raciocínio. Então, depois, quando a Arábia Saudita, que é o principal aliado dos Estados Unidos ali na região, já estava entrando em contato com Israel para um acordo amplo de paz com o país do Oriente Médio, houve o ataque terrorista a território israelense que respondeu de uma maneira que muita gente não concorda. Muita gente, inclusive a ONU, diz que é excessivo o ataque de Israel que continua dizendo o seguinte, se a gente não atacar esse grupo terrorista ou outros grupos terroristas como o Hezbollah, Israel desaparece. Essa é a resposta de Israel. mas que realmente muita gente está morrendo de uma forma absurda, porque toda a guerra é absurda e na maioria das vezes desnecessária. Alguns dizem que a resposta é desmensurada, Israel diz que não, que se não atacar ele desaparece, o Estado de Israel desaparece, que é cercado de inimigos, mas até então o Irã nunca oficialmente tinha assumido um ataque direto a Israel. O Irã entrando na briga contra Israel é chamar para briga os Estados Unidos. E aí é chamar para briga China do outro lado, Coreia do Norte do outro lado, Rússia do outro lado, e aí a gente estaria diante de um conflito global. não está longe disso acontecer. O homem vai acabar se autodestruindo, mas os primeiros passos começam a ser dados. É uma hora muito triste, essa pode ser chamada até a hora mais escura que nós observamos até agora, não é verdade? Porque eu vou contar uma coisa para você, esse ataque, parece que é um ataque maciço de drones do Irã sobre o território israelense. O que vai causar em território israelense eu não sei, porque o país é muito bem defendido com defesas aéreas que já foram enviadas há muito tempo já para Israel, já existiam outros equipamentos ultramodernos que foram mandados pelos Estados Unidos no começo do conflito que gerou aquele ataque terrorista, não é verdade? E os navios estavam todos aportados lá. Os maiores navios do mundo são os navios americanos da frota americana que já está em deslocamento de novo essa frota para o mar do Oriente Médio e aí o conflito se for com o Irã com certeza pode se espalhar pelo Oriente Médio e tem aquela velha frase que o Ayrton disse aqui que a gente confirma. Todo mundo sabe como uma guerra começa, mas não sabe como termina. Como é que os meios americanos estão reagindo, os sites, os jornais estão reagindo, como é que os americanos de uma forma geral estão reagindo a esse ataque do Irã a Israel, hein, Barão? Com tensão, né, Latena? Com muita tensão. Havia essa possibilidade, o serviço de inteligência aqui dos Estados Unidos já alertava sobre essa possibilidade real de um ataque iraniano que está se confirmando neste momento. Essa estratégia da Atena é uma estratégia que a gente já viu com grupos aliados ao Irã. Os hutis, por exemplo, que têm atacado de forma sistemática barcos, navios, cargueiros ali na região do Mar Vermelho, mas até então eram, digamos, aliados, né, grupos rebeldes, extremistas, aliados do Irã. Esse ataque de hoje, não, essa é a característica diferente, é uma nação atacando outra e, como você falou muito bem, muda completamente o cenário, né, até então você tinha um conflito direto, estabelecido de Israel contra a faixa de Gaza. Tinha uma insatisfação geral, não só na região do Oriente Médio, em outras partes do mundo, exageros, matança de mulheres, crianças, palestinas, mas essa resposta de hoje é uma resposta diferente da que a gente tinha visto até então. É um Estado, o Estado iraniano atacando, mesmo que seja por drones, não são aviões tripulados ou não é um exército, mas são robôs, são meios que o Irã tem, uma tecnologia que o Irã tem atacando de forma direta, o governo, o Estado de Israel. Isso evidentemente vai ter consequência. Você tem ideia de quando esses drones devem atingir o território israelense? Atingir, que eu digo, devem chegar ao território israelense. A maioria vai ser abatida por defesa antiaérea, por aviões, a maioria vai ser abatida. Já que foram detectados, a maioria vai ser abatida. O problema é o ato em si. O problema é o ato de ataque de um Estado a outro Estado, cujo Estado tem como principal defensor nada mais, nada menos que a maior potência militar do mundo que são os Estados Unidos. E como reagiram até agora, eu queria até os correspondentes internacionais, o Killing, o Assam da Brota, para dizer como é que reagiram os aliados dos Estados Unidos. Como é que reagem em França, principalmente em Inglaterra, aliada histórica dos Estados Unidos, porque Israel sendo atacado não tem jeito. Os Estados Unidos entram na briga e principalmente contra o Irã, porque não é de hoje que o Irã está ameaçando atacar e ataca mesmo bases americanas, não é de hoje. Ataca por tabela, ataca diretamente, mas o Irã já chamou para a briga os Estados Unidos várias vezes. Entrando em conflito com Israel, entra em conflito com os Estados Unidos e aí não tem como os Estados Unidos ficar fora de um conflito como esse e aí é que o risco da humanidade sofrer um conflito global não é pequeno, é muito grande e se estende cada vez mais. A resposta de líderes mundiais sobre isso, Barão, como é que está chegando isso na imprensa norte-americana? Nesse momento a informação aqui dos Estados Unidos. O Biden está indo para a Casa Branca, cancelou o final de semana dele em Delaware, acabou de acontecer essa informação. Então, respondendo a primeira pergunta, eles estão se deslocando nesse momento, são entre 50 e 100 drones que foram identificados saindo do Irã, é um deslocamento que demora horas, então não é algo tão simples assim. A última vez que ele foi visto, eles estavam cruzando o Iraque, o céu do Iraque, então se pegar o mapinha ali não é tão perto assim, o Irã é de Israel, então é um deslocamento mesmo como está passando esses drones. Evidente, como eles já foram identificados, é bem possível que o exército israelense derrube. Agora, aqui nos Estados Unidos já está todo mundo reunindo, Pentágono, Casa Branca, qual é a reação que isso vai acontecer? Já tem, inclusive, integrante do Pentágono viajando agora para Israel, além dos barcos todos que voltaram para aquela região do Oriente Médio, justamente para defender o território israelense. então já há um clima de guerra, literalmente, em Washington e a expectativa da Atena é que isso evidentemente seja só o começo, só o início do que virá pela frente. Olha, isso é terrível. O mundo ainda vive uma crise global. A gente acaba de sair de uma pandemia não faz muito tempo. Parece que faz, mas não faz. O mundo vive um conflito terrível entre Rússia e Ucrânia. a invasão da Rússia a território ucraniano. E, obviamente, também que o Putin não vê a hora de que alguém dê motivos para que ele entre num conflito global e use o arsenal dele que não é pequeno. Tem até armas que o Ocidente nem conhece direito. Mísseis hipersônicos carregados com ogivas nucleares e daí por diante. Se isso atrair a Rússia também, a China para esse conflito a Coreia do Norte, eu não sei como vai terminar realmente esse conflito, mesmo porque os aliados vão ter, da OTAN, vão ter que se colocar do lado dos Estados Unidos e por isso se entende guerra. O nosso barão está dizendo, deixando claramente para você entender que as reuniões dos militares americanos podem indicar já um estado de guerra, inclusive com uma nação atacando, uma nação amiga dos Estados Unidos. O Irã, que é super inimigo dos Estados Unidos, desde a época da queda do Shah com os aetolás tomando poder, como de uns tempos a essa parte, já há esse conflito de impedir que o Irã consiga armas nucleares, destruição de bases iranianas que poderiam gerar armas nucleares e agora, com esse ataque direto do Irã a território israelense, com certeza os Estados Unidos já estão, a gente chamaria de estado de periguerra. Eu não sei que défico está, que alerta é, qual é o alerta que está sendo utilizado nesse momento, mas que está de alerta está. Pois não, Barão, com mais informações dos Estados Unidos. Duas atualizações da Atena, além daqueles 50, 100 drones que foram lançados diretamente do Irã, também drones foram lançados do Iêmen. O Iêmen é uma das bases de apoio, justamente, do Iêmen. Vinha sendo usado o Iêmen. O Iêmen era um dos países que vinha sendo usado para esse tipo de coisa. Exato. Exato. Então, são de dois locais diferentes que esses drones estão sendo lançados. É uma ofensiva contra o Estado de Israel. E a informação do Pentágono da Atena é que aviões, caças americanos de defesa aérea, estão tentando neutralizar esses drones iranianos antes que eles cheguem em Israel. Então, não é só aquele sistema muito importante de defesa para Israel, moderno também, caças americanos estão no ar neste momento para abater esses drones lançados pelo Irã. São caças que ficam ali na região do Oriente Médio, Arábia Saudita, das bases americanas que tem ali ou próximas dali. Agora, com as chegadas dos navios americanos, os porta-aviões que carregam esses F-16, esses aviões de última linha, 22, daí por diante, são os caças mais avançados que tem na frota americana, mas as bases americanas do Oriente Médio estão preparadas para qualquer tipo de ataque. Se já estão utilizando esses caças para derrubar esses drones, você pode colocar em estado de guerra mesmo a situação do Oriente Médio, que daqui para frente só deve piorar, a não ser que apareça uma luz muito grande. A luz muito grande vai aparecer, porque vão tentar explodir esses drones no ar para que não chegue em território israelense. Porque me parece que eles devem ter capacidade de chegar inclusive até L'Aviv, ou a qualquer local em que pese a distância, a qualquer local, que também não é tão grande assim a distância, a qualquer local do território israelense. Eu estou enganado, hein, o Barão? Como é que está a situação do estado de defesa em Israel nesse momento? É, a expectativa é que eles consigam ser abatidos, Datena. Não há previsão, pelo menos segundo todos que estão lá em Israel falando nesse momento, que eles consigam abater esses drones antes deles chegarem em território israelense. Eles estão agora sobrevoando ainda o Iraque. Então, demora algumas horas para chegar em território israelense. Tem uma possibilidade que eles sejam abatidos inclusive já em território iraquiano. Todos os países daquela região, a Jordânia, Israel, o próprio Irã, todos fecharam espaço aéreo. Hoje, a companhia aérea, quantas da Austrália, da Atena, desviou todos os voos deles. Eles simplesmente não estão sobrevoando essa área desde cedo, imaginando que poderia ter algum conflito do tipo. Então, os caças estão agora a caminho para derrubar esses drones. Só que eles estão sendo lançados não só do Irã, como também do Iêmen. Então, é um ataque, digamos assim, de duas frentes. Olha, só avisando quem tem viagem marcada para a Europa, é melhor você analisar bem a situação. É melhor a gente pegar primeiro as notícias por uma questão de precaução. Ah, mas da Atena, de repente, a coisa pode virar? Pode sim. Então, nas próximas horas, vão se definir vários detalhes aí. Vários detalhes. Já tem deslocamento de tropa americana, não só da tropa baseada no Oriente Médio, mas de tropas americanas, marítimas, é o maior poder bélico marítimo do mundo, é o dos Estados Unidos, com um navio superpotente deslocado para a região. Eles podem atacar direto do navio território do Oriente Médio, qualquer território do Oriente Médio, ou utilizar as suas aeronaves que são superpotentes e têm como base os porta-aviões. Então, a gente pode estar à beira de um conflito realmente muito maior do que a gente imagina. Se temos Rússia, e a Ucrânia em conflito num ponto, já mexe com o mundo inteiro, inclusive com produção de alimento, de grãos, produção de gás, de petróleo, que o Putin resolveu cortar para a maioria dos países europeus, grãos que abastecem o mundo inteiro, já tem gente morrendo de fome para desses grãos que eram produzidos em grande quantidade na Ucrânia e que agora não adianta nem produzir porque as rotas estão fechadas de comércio para grãos, se agora do lado de cá no Oriente Médio a coisa entrar em ebulição, já não mais com um país atacando entidades terroristas, não foi declarado guerra de Israel para nenhuma outra nação, Líbano, onde tem o Hezbollah, outra qualquer nação do Oriente Médio, mas agora o Irã está atacando uma nação que é Israel e aí é estado de guerra mesmo, estado de guerra não leva a lugar nenhum a não ser mais morte, mais tragédia e mais estabilidade no planeta inteiro porque isso vai gerar uma onda de ataques terroristas se continuar, cria instabilidade em todos os países do mundo, você não fica em paz em lugar nenhum do mundo, não é verdade? E de repente a gente pode mergulhar num conflito muito maior, talvez até num conflito mundial, tomara que isso não aconteça. Isso é tão grave, tão ruim, que a gente pensa até que é ficção científica, era uma notícia que a gente não queria receber de forma alguma, olha, o Irã atacando Israel, isso é uma coisa impensável, porque pode gerar um conflito que você não tem ideia do tamanho desse conflito. Eu estou esperando o Felipe Kirin entrar daqui a pouco da Europa e estou esperando também a Sônia Blota falando de Paris e o Kirin de Londres, o principal aliado americano é a Inglaterra, é um aliado histórico há muito tempo, o presidente francês ele fica ali naquele meio tempo, mas a França também é um aliado importante da OTAN, então a gente está esperando os nossos correspondentes da Europa para passar essas informações. tem alguma notícia atual aí, até agora tocou sirene ou coisa parecida lá em Israel, pelo menos eu não estou ouvindo, pelo menos eu não estou ouvindo, é que as pessoas não querem espalhar pânico, mas se vários drones estão a caminho de Israel, mesmo que eles não atinjam totalmente Israel, todos os drones cheguem lá, a ameaça por parte do Irã agora concretizada coloca o mundo de ponta cabeça, deixa o Barão atualizando as informações, deixa o Barão aqui, se o Barão for embora, ele não volta mais, aí eu vou atrás de vocês, vamos até a Sônia Blota direto de Paris, falando da repercussão desse ataque em andamento, terrível a notícia, ataque em andamento do Irã ao Estado de Israel, pois não, Sônia Blota direto de Paris. Olá da Tena, uma notícia muito preocupante para o mundo todo, olha, havia quem duvidasse que o Irã atacasse Israel, todo mundo estava de plantão nessas 48 horas depois que o Laia Menei falou que eles iriam retaliar Israel pelo bombardeio do que aconteceu no complexo da embaixada israelense. Acontece, Datena, que como a força de Israel sempre foi muito maior, as pessoas aqui jogaram uma aposta entre aspas. Será que o Irã vai ter essa coragem? Mas o Irã teve, o Irã dobrou a aposta e agora a guerra ganha uma escalada realmente muito, mas muito preocupante, não só para o Oriente Médio, mas para todo mundo. Aqui na Europa as pessoas já estão se, enfim, se precavendo para o que pode acontecer, especificamente falando de atentados terroristas. A gente sabe que desde ontem, por exemplo, a companhia Lufthansa já interrompeu seus voos de Teirã, tanto de decolagem como de pouso para qualquer parte do mundo e também a França já falou que seus diplomatas não circulem pela área dessa guerra do Oriente Médio, principalmente partindo de Teirã. Os Estados Unidos também deram o mesmo alerta para seus diplomatas. portanto, Datena, proporções muito preocupantes dessa guerra agora nesse grande jogo de xadrez chamado Mapa Mundi. Tem discurso transmitido de todas as partes. O contraminante, o Daniel, que é, falou comigo, inclusive, que é porta-voz do exército israelense, não me falo a memória, diz que esses drones estão sendo rastreados pelas forças de defesa do Estado de Israel e também pelas forças de defesa dos Estados Unidos. Estão sendo rastreados. São dezenas de drones segundo essas informações, como o Barão já acabou de dizer. Mas são informações iniciais que chegam. A quantidade de drones pode ser uma leva inicial e não se sabe qual será o próximo passo. Mas, antes do próximo passo, Israel já está em estado de alerta total. Eu não sei qual é o alerta determinado pelas forças americanas. Tem DEFCO 1, 2, 3, enfim, não sei que está de alerta está os Estados Unidos, mas já já a gente vai saber que já estão se movimentando forças militares americanas, inteligência americana reunidas no Pentágono, que é o centro devráulgico de controle militar dos Estados Unidos. Aviões já estão tentando derrubar esses drones partindo de bases do Oriente Médio e também navios já se aproximando do mar do Oriente Médio para estabelecer uma cabeça de ponte para a defesa de Israel. Por enquanto, essas imagens são de Tel Aviv, né? Essas imagens aqui são de Tel Aviv. É aquela aparente calma. Eu não sei que horas são lá em Tel Aviv. Levantem, é só dar uma gulgada, André Aguiar. Em dois minutos você vê aí que horas são em Tel Aviv nesse momento. O barão deve saber, mas você percebe que é aquela calma que antecede a uma tempestade, né? Tomara que essa história não tenha uma sequência maior. Agora são 11h40 lá em Tel Aviv. Mas você vê que é aquela calma que antecede a tempestade. O Sorin, enquanto o Kirin não entra, houve resposta já da Inglaterra, de outros países da OTAN ou não? Olha, Datena, ainda não, mas a gente já sabe que Bruxelas, onde fica o coração da União Europeia, vamos dizer assim, eles já estão se reunindo, já estão falando por telefone, por videoconferência para preparar um comunicado, um comunicado único do bloco, do bloco da União Europeia. Então a gente aguarda mais informações. Realmente é uma cena muito grave, quer dizer, um episódio muito grave dessa guerra, dessa escalada dessa guerra no Oriente Médio e, obviamente, a União Europeia vai se pronunciar nos próximos minutos, eu posso dizer para você. Olha, imagens de Tel Aviv, um ataque de drones lançado a partir do Irã e do Iêmen. Até agora, o Iêmen vinha utilizando estados satélites para atacar Israel, para não caracterizar um ataque diretamente de nação para nação e determinar um estado de guerra. agora, esse ataque partiu de território iraniano, o que implica dizer que o Irã entra em guerra com Israel. Esse ataque determina que o Irã estaria a partir desse ataque em guerra com Israel, o que é gravíssimo. A expectativa é do mundo inteiro, a gente já falou de Nova Iorque. Cadê os correspondentes todos aí? Põe os correspondentes aí, Cláudio, por gentileza. Já falamos de Nova Iorque com o Barão que continua atualizando as informações. Aí estão os nossos correspondentes. Ao contrário, pode botar os três na tela grande, pode botar os três na tela grande que é melhor a informação do que a imagem porque até agora não vai acontecer nada de diferente lá em Tel Aviv. Esses drones demoram a chegar e provavelmente serão interceptados do meio do caminho. Falamos com o Barão em Nova Iorque, falamos com a Sônia Blota direto de Paris e agora vamos a Londres com o Felipe Kille, o principal aliado americano em qualquer conflito é a Inglaterra. E eu não sei se já houve pronunciamento por parte do governo inglês em relação a esse ataque que acaba de acontecer por parte do Irã a território israelense. Pois então, Felipe Kille. Olá, Daterna. Grande abraço a você, Sônia, Barão e a todos que nos acompanham. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rich Sunak, ainda não se pronunciou, mas o governo britânico já vinha em estado de alerta desde os últimos dias porque esse ataque era iminente. O Reino Unido é um importante aliado dos Estados Unidos, que é o principal aliado internacional de Israel e havia o temor e o debate aqui em território britânico sobre o risco do Reino Unido ser arrastado para uma guerra caso esse ataque fosse acontecer. Já se esperava que o Irã fosse lançar um ataque contra Israel. Não se sabia como seria esse ataque, se por meio de grupos que apoiam na região, como o Houthis, o Hezbollah, ou um ataque partindo de território iraniano. E é isso que aconteceu. Drones foram lançados, uma distância de avião dá aproximadamente oito horas, não se sabe exatamente quanto tempo esses drones vão chegar, mas vão chegar nas próximas horas. E o governo britânico está em estado de alerta, certamente vai estar ao lado dos Estados Unidos defendendo os interesses de Israel na região. Mas está falando de duas potências militares. O Irã tem um vasto arsenal militar contra Israel, que conta com aliados importantes aqui no Ocidente e é claro que é uma escalada preocupante da tensão da Atena. Olha, mas muito preocupante, bota a preocupação nisso. A resposta dos aliados da OTAN dela é fundamental, mas a principal resposta é do principal aliado e a principal potência militar do planeta e são os Estados Unidos. É de lá que o Barão fala mais uma vez atualizando se tem mais alguma informação e essas informações vão surgindo a conta gotas, que é um estado de tensão enorme e não se toma nenhuma decisão num momento como esse, decisão precipitada. Nós estamos à beira aí de um conflito talvez global. O Barão tem mais informações? Direto de Nova Iorque. Batena, apesar de já ter muito tarde em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está reunido agora com as lideranças de guerra, inclusive está num bunker neste momento está protegido o Benjamin Netanyahu. Aqui nos Estados Unidos o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca acabou de se pronunciar dizendo que o Irã iniciou o ataque aéreo contra Israel. É provável que esse ataque se desenvolva ao longo das próximas horas. O presidente Joe Biden foi claro, os Estados Unidos vão apoiar o governo de Israel e apoiarão a sua defesa contra ameaças do Irã. Palavras do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional aqui em Washington. O presidente americano cancelou a folga dele do final de semana, estava na casa de Praia em Delaware, está voltando para Washington onde reuniões já acontecem nesse momento envolvendo o Pentágono. Caças americanos estão no ar, a ideia é derrubar esses drones lançados pelo Irã antes deles chegarem até o território israelense. da Atenas? Olha, o Felipe já tinha feito uma reportagem ontem sobre o estado de tensão que havia no ar. O Barão já tinha falado sobre isso, a Sônia Blota, a mesma coisa. A gente tem a reportagem do Felipe preparada aqui e eu não vi a reportagem do Felipe ainda, vou ver agora, mas eu tenho a impressão que já previa que algo mais grave pudesse acontecer como esse ataque desencadeado por drones através do estado do Irã. É diferente o Irã atacar Israel, mesmo com mísseis iranianos fornecidos pelo Irã, atacando a partir do Iêmen ou de qualquer lugar que seja. Agora, o ataque partiu claramente de território iraniano e é um estado de guerra que a gente observa estar se principiando. Não há nenhuma declaração de guerra entre os dois países até agora, talvez até por isso que o Netanyahu esteja em reunião com os seus conselheiros, conselheiros militares principalmente, para talvez assim, a partir do momento em que o ataque for deflagrado e chegar ao estado de Israel, de alguma forma vai chegar, de alguma forma chega. Aí sim pode ser declarado estado de guerra entre os dois países. O lançamento desse ataque a partir de um estado soberano a uma nação soberana significa que já é um aparente estado de guerra, mas para isso precisa ser declarado. Até agora não houve nenhuma declaração de guerra, mas o ataque está em andamento e é profundamente lamentável essa situação que pode levar a um conflito que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Deixa eu ver a reportagem feita pelo Felipe Kiri, enquanto isso o Barão, a Sônia e o próprio Felipe vão acertando todas as informações que vêm de Nova York, que vêm de Paris e que vêm também de Londres e da Inglaterra. Por gentileza, a reportagem do Felipe. É um ataque iminente que pode acontecer nas próximas 24 horas segundo oficiais dos Estados Unidos. O alerta é total no Oriente Médio. A tensão aumentou de vez depois que Israel bombardeou o consulado iraniano na Síria no começo do mês, resultando na morte de militares de alta patente. Desde o ataque, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Ramanei, vem prometendo vingança. Segundo especialistas, ela pode vir por meio de grupos que o Irã apoia na região, como o Hezbollah, que atua no Líbano, ou o Houthis, no Iêmen. Quando a noite caía nesta sexta-feira, o Hezbollah lançou 40 mísseis. A maior parte foi interceptada segundo Israel. Não há registro de feridos. Existe ainda a possibilidade de mísseis ser lançados a partir de território iraniano. O Irã sinalizou que não tem interesse numa guerra total e que será uma resposta calculada. Diversos países, entre eles Reino Unido, França e Rússia, já alertaram seus cidadãos para evitarem viagens a Israel, Irã, Líbano e territórios palestinos. Os Estados Unidos restringiram a movimentação de funcionários da Embaixada do país em território israelense. Enquanto isso, o sofrimento em Gaza só aumenta. O Unicef afirmou que mais de 600 mil crianças não tiveram sequer uma hora de aula desde o início do conflito, há mais de seis meses. É uma geração perdida para os horrores do massacre. Já são quase dois milhões de desabrigados. latas vazias de comida, um item tão raro por lá, foram usadas para construir tendas improvisadas. Nessa terra arrasada, as pessoas se viram com o pouco que tem. É de cortar o coração, mas guerra só leva a isso. Seis, sete pessoas sentam em cada país para decidir os destinos de cada nação e acabam normalmente deflagrando conflitos que terminam dessa maneira que você está vendo. No texto do Felipe foi previsto esse ataque a partir do Estado do Irã que vinha utilizando principalmente Líbano e Iêmen para atacar através de Hezbollah e de outro grupo os Itis do Iêmen o território israelense mas agora o ataque foi disparado segundo informação até do New York Times o maior jornal do mundo na Israel afirma que Irã lançou drones em seu território em ataques de retaliação a medida parecia ser uma retaliação ataque aéreo israelense mortal no início de abril contra o Irã isso é capa do New York Times e lógico que já deve ter sido confirmado né o Barão pela defesa pela defesa e inteligência dos Estados Unidos não é isso exatamente da Tena não só pela defesa e inteligência dos Estados Unidos mas pelo próprio Irã a guarda a guarda revolucionária do Irã acaba de confirmar o ataque a Israel a nota diz que se trata de uma resposta ao crime que foi cometido eu tô lendo a nota tá ao atacar a embaixada iraniana em Damasco a força aérea da guarda revolucionária iraniana confirmou ter disparado dezenas de drones e mísseis como alvo ao território israelense então é a nota oficial da guarda revolucionária do Irã confirmando o ataque a Israel esse ataque a gente tem falado com drones entre 50 e 100 drones que foram lançados em direção ao território israelense eles são drones que levam explosivos e agora há uma tentativa não só do governo de Israel como também do governo americano até o governo da Jordânia caso esses drones passem por lá esses drones serão abatidos mas agora oficialmente da Atena a guarda revolucionária do Irã confirmando esse ataque a Israel então se trata de uma afirmação a primeira que a gente está acompanhando de um estado contra outro até então os ataques que estavam acontecendo em Israel eram ataques tinham apoio do Irã principalmente o grupo rebelde UTI que atua ali na região do Iêmen mas essa é uma confirmação oficial da guarda revolucionária do Irã que confirmou esse ataque a Israel da Atena isso é declaração de guerra isso é declaração de guerra nós estamos atacando Israel isso é declaração de guerra não é formal mas é uma declaração de guerra ninguém atira em alguém sem declarar guerra e essa história colocada muito bem colocada também pelo Felipe Kili de que o Irã diz que seria uma resposta controlada ninguém tem controle sobre isso ninguém tem controle iniciou-se uma guerra as pessoas perdem o controle não tem controle ah mas é uma resposta ao último ataque de abril de Israel que foi imortal e dando a impressão de que iria parar por aí isso não dá a impressão que vai parar por aí coisa nenhuma nós estamos com a perspectiva total de que pode estar começando um conflito de proporções inimagináveis e de proporções que para voltar atrás vai ser muito difícil a partir do momento desse ataque vai ter resposta vai ter contra-ataque você não tem a dúvida principalmente em atingindo o estado de Israel principalmente em provocando destruição no estado de Israel mas só pelo fato de atacar já é uma declaração de guerra e isso assumido diretamente pelo governo do Irã a Sônia Blota de Paris tem mais informação Sônia? Olha Datena o que os observadores internacionais estão enfim divulgando por aqui é que na verdade talvez Israel quisesse essa situação para acabar com o programa nuclear iraniano que é algo que vem se arrastando há algum tempo claro que dentro desse contexto é algo muito complicado mas a partir do momento que Irã atacou Israel foi um estopim então a gente precisa ficar como você bem disse ficar atento porque a escalada dessa guerra realmente vai ser muito maior é eu tenho a impressão que agora os americanos que já estão acostumados com isso mas obviamente que não aceitam esse tipo de coisa naturalmente porque já estão acostumados a participar de conflitos do mundo inteiro mas cada vez que tem perspectiva desse conflito ser maior e de repente acontecer uma guerra tudo que está acontecendo fica em segundo plano porque são jovens americanos que são enviados à frente de batalha seja onde for e se for um conflito maior mais jovens americanos serão enviados mais tropas americanas serão enviadas às zonas de conflito nesse momento a discussão principal dos Estados Unidos é a eleição é saber se o Trump ganha do Biden essa é a principal motivação da imprensa americana e seria bom se continuasse assim mesmo essa polarização americana mas a partir de agora vai começar a se discutir essa situação entre Israel e Irã que não dá para ser contemplada sem a presença dos Estados Unidos sem a presença dos americanos sem a presença dos aliados da OTAN não dá para separar essa guerra sem a presença principalmente dos americanos num primeiro momento pode ser até que os aliados à exceção da Inglaterra que sempre vai junto os outros aliados europeus não entrem num conflito imediatamente mas se esse conflito acontecer os americanos não tem como fugir dele a gente mostrou até levei um susto vendo aí a imagem de Tel Aviv a gente mostrou aquela dama de ferro que foi a defesa antiaérea que de repente os Estados Unidos mandaram para Israel para Tel Aviv depois do conflito com grupos terroristas Hamas e Hezbollah aquela dama de ferro que parece coisa de guerra nas estrelas respondendo ataques antiaéreos que pode ser utilizado agora se algum drone passar pelas defesas antiaéreas em fronteira ou coisa parecida de passar também pela aviação israelense e americana que já estão na direção desses drones para derrubá-los foi comentado alguma coisa de algo que pode parar esse conflito a qualquer momento já que os drones estão ainda na direção de Israel a gente fala em horas só que horas passam e passam rapidamente eu tenho a impressão que nesse momento já devem estar cruzando quase que toda a extensão do Iraque se aproximando esses drones definidos como dezenas deles na direção do território israelense alguém tem alguma informação sobre isso Barão? não Natena por enquanto além da questão de derrubar tentar derrubar os drones é justamente o que você falou o calibre dessa resposta tanto por parte de Israel quanto por parte dos Estados Unidos de aliados qual será a resposta dada a esse ataque iraniano então a discussão nesse momento além de tentar derrubar esses drones é essa vai ser um ataque que vai ser feito contra o Irã que tipo de sanção o Irã pode sofrer enfim a partir de agora como você falou não é uma coisa que dá para mensurar dá para calibrar nesse instante você tem ali uma ofensiva e qual vai ser a resposta agora tanto de Israel quanto dos países aliados então a discussão nesse momento além de tentar evitar que esses drones cheguem até o território israelense saber qual vai ser a resposta justamente por parte de Israel e dos Estados Unidos é a motivação ela não pode ser diferenciada não pode ser uma motivação de Israel e outra motivação dos Estados Unidos se Israel estava esperando como disse a Sônia oportunidade para atacar o Irã e acabar com o programa militar iraniano imagine então os Estados Unidos que toda hora são provocados pelo Irã com o Biden e desvantagem das pesquisas americanas até que ponto uma guerra agora vai eclipsar esses resultados negativos para o Biden e responderão a interesses internos dos Estados Unidos ah isso é teoria da conspiração coisa nenhuma isso é usado toda hora em política isso é usado toda hora guerra é usado toda hora em política e tem a impressão que isso já deve estar sendo inclusive comentado nos Estados Unidos Felipe Kirin atualizando de Londres mais informações daqui a pouco a Sônia blota pois não Kirin até na segundo o canal 12 de Israel o país já começou a interceptar alguns drones e segundo a imprensa israelense seriam drones chamados Shareds 136 são drones que em 3 metros de comprimento por 2,5 de diâmetro podem carregar bombas de até 50 quilos e também segundo a imprensa israelense o Irã lançou a terceira onda de ataques com drones lembrando que o Irã é um dos principais fabricantes desses chamados drones kamikaze inclusive vendeu a Rússia esses drones que usa na guerra contra a Ucrânia e por se tratar de uma tecnologia teoricamente nova muitos sistemas de defesa antiaérea encontram dificuldade para abater esses drones eles conseguem voar e não passam pelo radar então existe essa dificuldade mas segundo a imprensa israelense já há uma movimentação do exército abatendo alguns desses drones o Barão tem mais informações de Nova Iorque eu estou vendo que ele está consultando as informações que vão chegando ali essa é uma cobertura ao vivo a dificuldade é grande para você fazer essa cobertura mesmo porque o palco do que parece já ser um estado de guerra entre Israel e Irã é muito distante e as informações elas são filtradas de todas as partes são filtradas por parte dos israelenses dos iranianos e principalmente dos americanos americanos costumam ser mais transparentes dessas informações então tem a impressão que nos Estados Unidos a gente receba mais informações do que qualquer lugar pois não Barão direto de Nova Iorque com informações atualizadas sobre o conflito desse ataque de drones a partir de território iraniano ao estado de Israel é guerra entre estados é guerra que pode envolver muita gente inclusive as maiores potências militares do mundo Eduardo Barão até na informação do Killing agora com um acréscimo de que esses drones estão começando a ser abatidos na Síria então é exatamente nesse local em que esses drones lançados pelo Irã estão sendo abatidos em cima do espaço aéreo da Síria ali que tanto aqueles aviões aqueles caças que a gente falou americanos como também a resposta e saelense estão sendo utilizados então é no espaço aéreo da Síria que esses drones estão sendo interceptados neste momento você falava sobre a política dos Estados Unidos é um ano eleitoral aqui no país normalmente guerras têm uma tendência de unir a população americana e claro em torno de quem está no poder naquele momento no caso o atual presidente Joe Biden mas evidentemente se um soldado americano for convocado para lutar na guerra isso pode gerar problemas gravíssimos na política nacional então é algo que preocupa o governo do presidente Joe Biden que vai dar essa resposta e continuará com apoio a Israel mas de olho evidentemente na política nacional aqui dos Estados Unidos na eleição de novembro agora há pouco a gente falava o Barão dizia que os drones estavam sobre território iraquiano você vê ele não é tão lento quanto parece a distância também não é tão grande eu estou observando o mapa do Oriente Médio aqui quanto parece em termos de geografia até que a distância não é tão grande já estão sendo abatidos os primeiros drones os primeiros drones em território da Síria quer dizer que boa parte desses drones já cruzou o território iraquiano e é aquilo que eu disse o tempo passa horas para chegar mas já estão chegando pelo jeito o Barão tem mais informação é Daterna agora informação do contra-ataque já há informação de que centenas de drones israelenses estão sendo lançados neste momento então assim como o Irã atacou Israel a informação de agora é que drones de ataque israelenses estão sendo lançados justamente imagino eu com destino ao Irã então é o contra-ataque que a gente falava da Atena qual era a medida que Israel iria adotar então aparentemente está usando a mesma moeda do Irã como o Felipe Killing falou muito bem o Irã tem as tecnologias mas Israel também tem então Israel estaria agora utilizando o contra-ataque também com drones levando explosivos que teriam como destino o território iraniano da Atena se alguém tem alguma dúvida agora está de guerra mesmo houve o ataque já prontamente Israel realizando o contra-ataque esses drones já teriam sido disparados de território israelense ou estão sendo preparados para a informação da agência Axios que foi a primeira a revelar o ataque iraniano em Israel é que sim eles acabaram de ser lançados como a gente está explicando aqui para quem está acompanhando a gente no Brasil urgente demora um tempo até chegar em território iraniano é provável que o governo do Irã vai tentar derrubar esses drones antes que eles cheguem até os alvos mas de qualquer forma a discussão sobre qual seria a resposta israelense a gente já tem pelo menos nesse primeiro momento é o ataque é a resposta por meio de guerra por meio de drones sendo lançados agora para o Israel contra o território iraniano é claro que a tecnologia dos israelenses desses drones deve ser a maioria de tecnologia aperfeiçoada americana tecnologia de drones americanos agora resta saber quem é que tem mais poder de defesa se é o Irã preparado para ataques aéreos ou se é Israel porque drones vão chegar a território de algum lugar qual vai causar mais dano a gente não sabe qual é teoricamente Israel estaria mais protegida pela tecnologia americana fornecida desde que Israel existe a tecnologia americana é utilizada por Israel para se defender de países do Oriente Médio a exceção da Arábia Saudita que é o principal aliado de todos e que estava fechando um acordo de paz com Israel Oriente Médio Israel antes daqueles ataques terroristas a territórios israelenses a Síria onde os drones foram abatidos fica bem próximo da fronteira norte de Israel significa que os drones foram abatidos já quase entrando em Israel cruzaram o território iraquiano saíram direto do Irã cruzaram o território iraquiano e quase que atingem na realidade o lado norte de Israel estava bem próximo essa bateria estava bem próximo essa leva de drones quando foi abatida não sei se por defesa antiaérea ou se por aviação israelense e norte-americana Quirin de Londres depois a Sônia blota enquanto o Barão levanta mais notícias também pois não Felipe Quirin até na distância entre Teherã e Tel Aviv é de 1.700 km e segundo essas informações o drone Shahedz 136 que é o que o Irã estaria usando contra Israel pode viajar até 2.500 km de distância viaja a uma velocidade de 185 km e como a gente tem acompanhado nessa guerra um dos grandes problemas do sistema de defesa antiaérea é quando ela é sobrecarregada então se vem diversos drones aí fica difícil para o sistema de defesa antiaéreo conseguir fazer esse abatimento lembrando que tem ali também perto da fronteira de Israel no Líbano o Hezbollah que é outro grupo que é apoiado pelo Irã e que lançou drones ontem contra território israelense e ontem também houve um navio ligado a Israel que foi apreendido pelas forças militares do Irã então a gente já vinha acompanhando essa movimentação e agora esses drones aí Shahed 136 que seriam os drones que o Irã está utilizando contra Israel é por isso que a força aérea israelense e também americana já se encontram no ar as duas forças aéreas pela quantidade de drones lançados o objetivo é esse mesmo lançar mais drones para impedir que eles sejam abatidos pela defesa que está do chão pela defesa antiaérea então aviões americanos israelenses já estão abatendo esses drones na região próxima à Síria e próxima fronteira norte do Iraque passaram por território iraniano e já estavam na Síria quase que chegando ao estado de Israel quando foram abatidos aí não sei se por defesa antiaérea ou se por utilização de caças israelenses e americanos a partir de bases as bases americanas operadas a partir principalmente da Arábia Saudita no Oriente Médio os navios americanos continuam em deslocamento o Barão vai dar essas informações daqui a pouco são navios poderosíssimos é a maior armada do mundo hoje inclusive não só em poderio o quantitativo mais qualitativo em termos de utilização de armas de guerra mísseis que podem alcançar distâncias enormes através do lançamento dos próprios navios ou então o lançamento de aviões carregados com arma com tecnologia de ponta Sônia Blota direto de Paris pois não Sônia olha aqui na Europa estão falando mais de 200 drones no ataque nesse ataque do Irã a Israel e só pra gente lembrar um pouquinho por que o Irã atacou Israel é que há cerca de 9, 10 dias o complexo da embaixada iraniana em Damasco na Síria foi atacado por Israel e o Ayatollah Khamenei prometeu isso vai ter resposta e a resposta nós estamos vendo neste momento aqui ao vivo no Brasil urgente é e não dá aquilo que eu falei o Felipe tinha colocado que o governo iraniano disse que era uma resposta dirigida a esse ataque do começo de abril a embaixada e que seria uma resposta vamos dizer assim controlada o princípio da lei de talhão olho por olho dente por dente vamos responder de acordo com o que eles atacaram já não é mais assim Israel entende que deveria responder ao ataque não só está se defendendo como também está atacando já disparou diversos drones na direção do Irã a partir daí vem mais o que é o que se espera a partir de aí a partir dos drones o que virão ataques aéreos geograficamente eu repito os países estão separados ali principalmente por Síria Iraque e Arábia Saudita estão próximos ali Israel e Irã a distância geograficamente é muito pequena em se tratando de proporções de distâncias globais então qualquer tipo de arma mais poderoso pode chegar mesmo que lançado de território desse país ao território atacado inimigos podem soltar bício terra a terra a terra e daí por diante além de utilizar os drones para impedir a defesa aéreo e depois lançar um ataque aéreo com aeronaves de ponta dos dois lados principalmente do lado israelense mais informação ou barão sim da Tena a gente falava sobre a interceptação dos drones que continua no sul da Síria na Jordânia e a informação agora da Tena é que uma terceira onda de drones foi lançada pelo Irã a gente falava daquela primeira identificada ali entre cinquenta e cem drones depois uma segunda onda que veio pelo Iêmen e agora uma terceira onda está sendo lançada pelo Irã então é uma sequência de ataques de forma escalonada da guerra quem está acompanhando até né guerra agora é guerra guerra é guerra é como dizem agora é guerra olha o Irã atacou como é que Israel vai vai responder respondeu com drone agora o Irã lança mais drone a Sônia falava em duzentos drones imagine agora qual que é essa outra leva de drones que sai do território iraniano a Sônia levantou a mão porque está aparecendo sala de aula aqui quem levanta a mão pode falar pois não Sandra Blota direto de Paris e daqui a pouco o Ayrton Gontov vai falar direto de Raifa ele que também vive no meio desse conflito já faz algum tempo Raifa fica ali quase que na divisa de Israel com o Líbano onde opera o resbolaço me falha a memória pois não Sandra Blota olha Datena é que as agências europeias falam que o Egito acaba de fechar o seu espaço aéreo então vem complicação vem mais complicação quem Sônia quem fechou não ouvi Sônia o Egito Egito fecha seu espaço aéreo nesse momento é são os países que ficam ali entre Israel e e o Irã o espaço aéreo já estava sendo preparado para ser fechado Israel tinha fechado seu espaço aéreo o Irã a mesma coisa e agora mais dois países fechando o espaço aéreo significa que é guerra mesmo a nossa querida Sônia Blota dando a informação a Sônia que eu chamei de Sandra 13 vezes aqui porque eu realmente estou preocupadíssimo com essa situação as pessoas acham que de repente um conflito desse é um conflito que fica ali naquela região mas está acontecendo lá no Oriente Médio não é assim isso é a notícia mais preocupante que nós temos nos últimos tempos você tem que somar esse conflito que envolve as grandes potências não envolve só Israel de um lado e o Irã do outro envolve as grandes potências essa é uma guerra que se arrasta milênios e que não se resolve muito mas hoje tem participação de grandes potências a primeira delas os americanos a outra do outro lado o Putin com o poderio da Rússia os países da OTAN Coreia do Norte de repente o conflito global se aproxima cada vez mais e somando-se esse conflito de uma guerra que me parece já em andamento não precisarei declarar é drone lançado pelo Irã mais uma leva de drone lançado pelo Irã drone lançado por parte de Israel daqui a pouco mais outra leva de drones lançados por Israel deve ter uma sequência de ataques por parte das forças aéreas não só de drones e aí a gente não sabe como é que fica a situação é tão grave que o presidente Biden deve falar a qualquer momento direto do salão oval da Casa Branca é isso mesmo ele deve falar hoje à noite ele acabou de chegar na Casa Branca ele estava em Della acabou de chegar na Casa Branca vai se reunir com os líderes militares para entender a situação em detalhes ele já estava prevendo inclusive que esse ataque poderia acontecer ontem ele falou que mais cedo do que tarde esse ataque aconteceria então o Biden já está na Casa Branca em Washington e hoje à noite deve fazer um pronunciamento no salão oval na Casa Branca Eu estava acompanhando aqui o New York Times e quem está me passando as informações foi quem nos avisou desse primeiro ataque que foi o Júnior meu filho que não é jornalista mas é um moleque que é um gêniozinho ele fica o dia inteiro pegando notícias ele que avisou a gente aqui desse ataque de drones aí nós acionamos os nossos correspondentes todos ele que me deu essa informação do Biden falar a nação daqui a pouquinho dada a gravidade da situação é tão grave a situação eu estava acompanhando o New York Times as notícias todas antes desse ataque de drones do Irã elas se referiam a disputa eleitoral entre o Trump e o Biden todas elas e aos poucos elas vão sumindo e dando espaço às informações da guerra Irã Israel que já está totalmente deflagrada com ondas de drones sendo lançados qual é a próxima etapa? não sei os militares americanos israelenses e iranianos é que estão principalmente iranianos que tomaram a iniciativa do ataque estão determinando quais vão ser os próximos passos aí e até agora nenhuma destruição porque drones foram abatidos mas de repente nem todos poderão ser e acho que nesse aspecto aí a situação é israelense é uma situação um pouco mais privilegiada pelo sistema de defesa aéreo que tem do que o Irã mas que vai gerar um conflito que vai arrastar nações aí para esse conflito no Oriente Médio vai gerar juntando-se a invasão da da Rússia à Ucrânia que se pensou ia durar oito dias e já se estende há mais de dois anos o Ayrton está me ouvindo ainda direto de Raifa o Ayrton me ouve direto de Raifa eu lembrei o nosso Ayrton que disse assim todo mundo sabe como uma guerra começa mas não sabe onde termina e o Ayrton que está no caminho desses drones aí porque ele está em Raifa que fica bem próximo de Raifa acho que dá para ver o Líbano entendeu e é dali que atua o resbolar agora o conflito o Ayrton que era de organizações terroristas utilizadas por Estado é claro mas eram organizações terroristas contra o Estado soberano é de nação para nação o Irã entrou na guerra e agora me parece que nós estamos próximos aí salvo algum milagre de última hora de uma guerra total no Oriente Médio como é que está sendo analisado isso em Israel como é que está sendo divulgado e a situação da população israelense nesse momento que está toda mobilizada aliás desde que Israel existe já está mobilizado para a guerra principalmente depois da Segunda Guerra Mundial pois não Ayrton apesar de estarem acostumados aqui o clima é de total perplexidade e tensão todo mundo está diante das televisões parece uma Copa do Mundo apesar da chegada do homem à lua mas não é um evento fantástico para o bem da humanidade é um evento terrível todo mundo muito tenso e se fala desde uma retaliação pontual apenas contra alvos militares até numa escalada que possa resultar numa guerra mundial existem todos os tipos de análises mas a população de Israel hoje está dentro das suas casas receberam avisos dados pelo exército de que tem que armazenar comida água nos quartos de segurança por exemplo eu coloquei há pouco aqui chocolate bolacha frutas secas frutas muita água os vizinhos recomendam é algo consagredor mas todo mundo manda recados dicas de como agir para colocar em baldes e papel higiênico porque você não sabe quanto tempo pode ficar dentro deste quarto sempre falaram que você vai ficar dentro do quarto de segurança por uns cinco minutos dez minutos mas agora pode ser um tempo muito maior dependendo de como for o ataque o clima é de muita tensão também se fala que além de drones há mísseis de cruzeiro que foram disparados eles são mais poderosos e são mais rápidos então isso aumentou muito a tensão também Israel já abateu alguns drones sobre a Jordânia e sobre a Síria mas não há confirmação sobre os mísseis de cruzeiro é é aquilo que eu falei o próximo passo normalmente seria dado pelo Irã mesmo que lançou mais uma leva de drones mas segundo Ayrton teria lançado mísseis o que é mais grave é o que eu falei ambos os países tem tecnologia de ataque de país para país só com drone além da força aérea que tem Israel a força aérea que tem o Irã tem a possibilidade de utilização de mísseis de cruzeiro e mísseis que são potentes para caramba e aí como disse o Barão a perspectiva inicial do lançamento de dezenas de centenas de drones é para atrapalhar a defesa antiaérea que enquanto abate de repente um drone deixa passar um míssil que tem um poder destrutivo muito maior que tem capacidade para chegar em qualquer lugar do território de Israel e os mísseis israelenses tem capacidade de chegar a qualquer lugar do território iraniano é guerra em curso e aquilo que a gente já tinha comentado mesmo a gente já tinha falado sobre isso aqui viu Ayrton falei olha de novo a gente está bem próximo de uma terceira guerra mundial nunca esteve tão próximo de uma terceira guerra mundial somado esse conflito o conflito entre Rússia e Ucrânia Felipe Kine em direto de Londres mais informações esse quarto de emergência que o Ayrton falou todo mundo tem a maioria das pessoas tem lá em Israel que é um quarto de pânico mesmo quarto que as pessoas mais ricas tem aqui no Brasil para se esconder de ladrão quando invadem a casa dessas pessoas na Israel a maioria das residências tem o chamado quarto de pânico que a gente chama aqui que eles chamam de quarto de emergência que é você se trancar ali é um quarto reforçado que resiste a determinados bombardeios claro que há bombardeios maciços acho que não mas é tem resistência toda residência tem um quarto desse aí a maioria tem um quarto desse aí para que a família possa se abrigar durante esse ataque mas eu estou percebendo uma tensão enorme por parte do Ayrton da forma que ele está colocando e que pode virar esse conflito muito maior do que nós estamos recebendo pois não Ayrton Atena muita gente tem esse quarto mas não é a maioria não muitos prédios tem e tem um bunker só que é para todos os moradores muitos não tem nada e as pessoas tem às vezes 10 segundos 30 segundos para procurarem um bunker nas ruas abrigos dentro das ruas e também existe muito pânico eu conversei com moradores que passaram por outras experiências disseram que é muito traumático você ter uma centena de pessoas dentro desse espaço reduzido algumas em ataque de pânico algumas chorando outras 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 se debatendo outras saindo correndo outras levando cachorros gatos bebês então falam que é um clima de muita tensão felizmente quem tem um quarto dentro de casa acaba tendo uma proteção maior e uma tranquilidade um pouco maior tranquilidade não é menos assustador mas a maioria da população fica em outros espaços bom Felipe Killing com mais informações agora da Europa e depois a Sandra Blota o Barão tem mais informações também ele passa pra gente já 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 que tem expectativa do presidente Joe Biden se dirigir a nação a qualquer momento dada a gravidade do assunto pois não Felipe Killing até na nota da guarda revolucionária iraniana do exército iraniano confirmando que sim eles usaram também mísseis né como o Ayrton estava falando então além de drones mísseis e agora isso sendo confirmado pelo exército iraniano o Joe Biden deve se pronunciar nas próximas horas e o premier do Reino Unido o Rish Sunak acabou de divulgar uma nota condenando o ataque iraniano afirmando que o Irã quer fomentar o caos no Oriente Médio afirmando que o Reino Unido vai sim trabalhar pela segurança de Israel junto com os aliados na região Jordânia e Iraque aí vale lembrar os aliados de cada país Israel tem o Ocidente como seu aliado e o Irã tem uma proximidade muito próxima tem uma relação muito próxima com a Rússia e recentemente também estreitou os laços com a China direto de Nova York vamos as informações com o Barão as últimas informações com o Barão e a expectativa da fala do Biden à nação americana pois não Barão Biden está reunido neste momento com líderes militares do Pentágono para decidir exatamente qual vai ser a resposta a esse ataque do Irã é claro que o governo americano já desde o começo desse conflito deixou claro que está ao lado de Israel inclusive com navios de guerra naquela região aviões americanos estão ajudando a derrubar esses drones que foram lançados pelo governo do Irã o presidente Joe Biden vai se comunicar vai falar à nação hoje à noite da Tena aqui nos Estados Unidos para dar alguma resposta em meio a esse clima de tensão que como disse o Ayrton aumentou em Israel mas também ocorre nesse momento aqui nos Estados Unidos da Tena eu estava por ocasião da primeira guerra do Golfo quando era o o o Bush Pai ainda a gente estava num jogo de futebol da Copa Pelé no estádio de Miami que acho que nem existe mais derrubaram para fazer um novo o jogo estava em andamento e olha que há milhares de quilômetros da zona de conflito foi quando me parece que o Iraque invadiu o Kuwait naquela oportunidade e a resposta americana veio em seguida o jogo estava em andamento o estádio estava quase que lotado com bastante gente de repente tudo é interrompido é uma coisa das mais horríveis que eu já vi na minha vida como o povo americano pode se comover com o ataque que está a não sei quantos mil quilômetros de distância primeiro que o mundo hoje em dia é muito mais globalizado que naquela época mas o fantasma da guerra para os americanos paira principalmente depois da única derrota que teve o exército norte-americano que foi no Vietnã e que tocaram para os americanos a participação no Vietnã mas o jogo parou entra a voz de um locutor de estádio daqueles locutores que tem a voz muito bonita e grossa dizendo que naquele momento os Estados Unidos estavam em guerra com o estado do Iraque foi uma comoção impressionante as pessoas se levantam todas elas em silêncio saem ordenadamente do estádio e de repente Miami é uma cidade festeira que você vê gente na rua até de madrugada não tinha uma viva alma enquanto a gente voltava para o hotel num clima de guerra terrível então isso acontece mesmo porque famílias já sabem que os seus jovens vão ser convocados que os reservistas podem ser convocados afinal que uma guerra está em andamento é um negócio terrível então imagino como está nesse momento não só Israel que é alvo de ataque do Irã não só o Oriente Médio no próprio Irã a situação deve ser a mesma não é verdade? mas os Estados Unidos mesmo distante do conflito estão mais próximos do que nunca porque são parte importante do sistema de defesa de Israel Sônia Blota direto de Paris com informações sobre os aliados da OTAN a respeito desse ataque do Irã e o Irã tem mísseis balísticos como disse o Ayrton já disse o Felipe também mísseis balísticos de curto médio alcance e mísseis de cruzeiro também e a mesma coisa tem em Israel são armas de ponta tecnologia de ponta e não precisa nem de drones se eles quiserem eles se atacam utilizando mísseis balísticos a qualquer momento de alto poder destrutivo pois não Sônia Blota exatamente da Atena e tudo a situação é muito mais preocupante agora acaba de piscar uma notícia aqui nas nossas agências francesas que o chamado avião do juízo final do governo israelense decolou e é o único avião que sai de Israel para quem não sabe o avião do juízo final é quando tem alguma guerra e que o governo inteiro fica dentro do avião que tem uma autonomia de voo de dias para quando a guerra acontece assim vários bombardeios e assim os líderes e o governo eles ficam no ar vamos dizer assim é muito preocupante da Atena é uma espécie Air Force One ele decola e não tem hora para descer ele é abastecido no ar e o governo vai dentro do avião é a mesma coisa que o Air Force One que de repente o avião do Putin e daí por diante mas quando esse avião decola é estado eminente de catástrofe é guerra mesmo é guerra mesmo você não tem a dúvida que é guerra mesmo Felipe Kirin direto de Londres com mais informação pois não Felipe da Atena segundo a imprensa israelense são 100 drones no momento que estão no radar do exército israelense a gente sabe que foram 3 ondas de drones então mais drones podem chegar além desses mísseis de cruzeiro então a gente vê que já há todo um acompanhamento desses drones chegando ao território israelense alguns deles sendo interceptados no meio do caminho como na Síria e também no Iraque e houve também um ataque por parte do exército israelense ao sul do Líbano onde está o Hezbollah então o Irã além de fazer um ataque saindo de seu próprio território também está utilizando grupos que apoiam na região como o Hezbollah e também o Rutice olha direto do local dito pelo Felipe Kili não é à toa que é apreensivo para caramba está o nosso Ayrton que está em Raifa que é fronteira do Líbano é muito perto do Líbano ele vai até dizer que distância fica a Raifa do Líbano que é onde atua o Hezbollah e que depois daquele ataque terrorista que Israel sofreu a gente quando começou a falar do Líbano e possibilidade de envolvimento do Hezbollah a gente não imaginava que o conflito fosse chegar a esse ponto que chegou envolvendo o Irã se bem que já havia indícios que o Irã estava fornecendo armas principalmente para os rutsis do Iêmen e outros estados pequenos satélites para atacarem Israel mas de repente olha onde chegou a situação o Ayrton está bem perto do local que você falou que é o Líbano que fica aí acho que no visual de quem mora em Raifa pois não Ayrton Raifa está a 36 quilômetros da fronteira com o Líbano e 40 da Síria mas existem outras cidades muito mais próximas cerca de 80 mil israelenses que moram naquela região estão no centro do país estão no sul do país há seis meses afastados de casa crianças longe das escolas então é um caos aqui para todo mundo que vive nessa região a população palestina sofrendo a população israelense sofrendo e a tendência agora é que essa é que essa situação fique cada vez pior como nós falamos no começo tudo indicava que o Hezbollah não queria a guerra que Israel não queria a guerra mas aquela história que eu falei todo mundo sabe como começa mas ninguém sabe como termina é realmente há um clima de muita tensão ontem mesmo as escolas foram suspensas pois as aulas foram suspensas foram proibidas qualquer reunião com mais de mil pessoas e agora devem chegar novas informações com restrições ainda maiores é você vê que esses drones abatidos pelo sistema de defesa antiaérea de Israel não sei se também pela defesa aérea através dos aviões foram drones que estavam próximos da fronteira bem próximos Síria Líbano foram drones abatidos bem próximos da fronteira é o que eu dizia eu estava olhando no mapa aqui e falei olha esses drones estão chegando pela face norte do estado de Israel estão bem próximos eles foram abatidos aí na região perto de onde está o Ayrton bem perto geograficamente é bem perto mesmo se olha no mapa aqui é muito próximo quer dizer que a guerra está bem próxima e a minha preocupação maior é esses bíceis de cruzeiro eles devem chegar há informações de que eles devem chegar às duas da manhã devem chegar vários drones em Israel e claro que eles devem ser abatidos antes mas as informações é que a hora prevista é duas da manhã que horas são em Israel agora Ayrton por gentileza meia noite e trinta e quatro meia noite e trinta e quatro uma hora e meia para chegar desses drones mas eles devem ser abatidos é o que eu disse só que já tem outra leva de drones e a minha preocupação é sobre esses bíceis que teriam sido lançados a partir do território iraniano há informação ainda da imprensa de Israel sobre drones ou não porque também a imprensa não vai divulgar tudo porque pode provocar pânico maior ainda do que já tem mas é melhor prevenir do que remediar há informações sobre esses drones lançados a partir do território iraniano ou Ayrton por enquanto essas que foram passadas já e estou procurando enquanto eu falo contigo falo com os telespectadores eu estou olhando aqui para o computador a cada momento eu estou assistindo a televisão do país também buscando mais informações porque elas são muito rápidas muito aceleradas e o tempo todo eu estou procurando em todos os canais e tentando conversar com pessoas que estão próximas da fronteira também é difícil a gente ficar falando aqui e prestar atenção nas informações que estão pintando ali por isso que os nossos correspondentes são geniais vou dar um tempinho só para o Ayrton atualizar daqui 3 ou 4 5 minutos eu chamo o Ayrton de volta para ele poder ter tempo de processar essas informações já que ele está em Israel está muito próximo da notícia e está dentro de um o que pode ser um palco de guerra ele precisa de um tempinho então deixo o Ayrton uns 5 minutos ou um pouquinho mais para ele se interar da situação e voltar a falar com a gente mais informações com o Felipe Killing cadê o Barão estou preocupado com o Barão agora a gente está falando de estado de guerra e de repente o Barão sobe da tela a guerra está bem longe dos Estados Unidos pelo menos em termos de território agora está muito próxima em termos de atitudes que o presidente norte-americano e os americanos já estão tomando nesse momento a informação mais preocupante não são nem os drones porque as defesas antiaéreas são capazes de deter a maioria deles a maioria gritante deles um que passa é uma tragédia mas pode deter essa leva de drones o que me parece é aquele fator de distração do lançamento de vários drones para aí meter bícel balístico bícel de cruzeiro bícel de médio alcance enquanto as defesas aéreas estão preocupadas com os drones esses bíceis que são altamente letais e destrutivos podem atingir o território israelense e duvido se o Irã lançou míssel e o Israel não tenha lançado também isso tudo é acompanhado de perto pelas duas defesas porque ninguém vai tomar o próximo passo ao lanceir drone eles vão lançar drone é mais ou menos isso que funciona agora se o cara lançou bícel eles já estão lançando bícel também até agora não houve informação de lançamento de bícel por parte de Israel mas vamos saber de mais informações com o Kili depois o Barão e depois a Sônia Blota pois não Kili Datena aviões britânicos saíram do Chipre para ajudar nessa interceptação desse ataque iraniano então os aliados de Israel se movimentando lembrando que o primeiro ministro do Reino Unido Rich Sunak divulgou uma nota agora há pouco condenando Israel e se comprometendo condenando o Irã e se comprometendo com a segurança de Israel então os aliados de Israel também já se movimentando e aquela coisa é uma guerra entre Irã e Israel mas que outros países também acabam sendo arrastados para esse conflito é, parece que nós somos analistas de guerra estávamos só eu e o Barão aqui esperando os meninos entrarem o Felipe Kili e a Sônia Blota e o Ayrton também e parece que a gente é analista de guerra não é que é analista de guerra basta você usar as informações e ter um princípio um pouco de lógica para tudo que está acontecendo agora nós falamos aqui há minutos atrás não é Barão que de repente haver resposta imediata não só dos Estados Unidos mas também de forças aliadas principalmente dos britânicos dos ingleses que são os principais aliados históricos dos Estados Unidos foram seus colonizadores e são hoje os principais aliados históricos dos americanos então já há mobilização da força aérea se está mobilizada a força aérea inglesa na região você imagina a americana como é que está e são aviões potentes pesados não só com poder de interceptação mas também com poder de ataque enorme mais informações com o Barão que me disseram eu esperava que os bíceis e os drones estivessem com pouca bateria e não o Barão então o Barão vai ter que falar e trocar a bateria não sei quanto tempo ele troca a bateria mas eu gostaria que os mísseis estivessem sem bateria que os drones estivessem sem bateria o Barão está com pouca bateria ele vai falar vai dar mais informação depois ele vai ter ter o tempo de recarregar as baterias botar outras baterias enquanto ele pega mais informações pois não Barão direto de Nova York só para colocar mais uma informação que para mim é uma das mais temidas o Irã tem tecnologia nuclear e isso pode ser um fator preocupante em todo esse cenário que a gente está acompanhando na medida da resposta seja dos Estados Unidos seja de Israel você falava no começo que o Irã tem boas relações com a Rússia tem boas relações com a China então há um componente aí que poderemos ter outros dobramentos então por isso que essa resposta seja americana seja israelense está sendo muito discutida muito medida para que não haja consequências ainda mais complicadas mais terríveis em meio a esse conflito que a gente já está vendo agora aberto Atena é o pior que os envolvidos todos eles têm tecnologia nuclear uns mais outros menos mas todos eles têm desde o começo do conflito com a Rússia a gente tem a preocupação de que o Putin que abiaça toda hora usar um artefato nuclear mesmo que não os mais potentes basta usar um para você desencadear uma reação terrível aí por parte dos aliados também que não iriam permitir um ataque nuclear nessa invasão à Ucrânia agora aí de repente dada a beligerância histórica que existe entre judeus e povos do Oriente Médio a qualquer momento você pode ter a utilização de um artefato nuclear e se for disparado um artefato nuclear aí eu não sei quais serão as consequências mundiais disso aí tomara que isso não aconteça tomara que isso não aconteça principalmente por parte do Irã que envolve muito religião misturada com o Estado de repente uma atitude mais voltada de grupos religiosos que tem poder enorme sobre o Estado do Irã de repente pode acontecer alguma coisa realmente sim mais grave não é verdade? tomara que não tomara que não tomara que de repente as hostilidades cessem o que eu não acredito que vai acontecer porque a gente pediu isso várias vezes até orou por isso falando em religião quando de repente o Estado de Israel foi atacado por grupos terroristas a gente pedia que Israel respondesse da forma com que devia responder que não passasse da bola como assim dizer de repente da resposta mas quando uma guerra começa você não tem controle sobre ela não é verdade? veja aí o que está acontecendo em território palestino fome desgraça e para o próprio povo de Israel a situação vai ficando complicada a todo momento ninguém vence uma guerra mesmo quem vence uma guerra sofre perdas terríveis não é verdade? é uma situação lamentável uma situação crítica mesmo porque o Estado do Irã é dominado por muita gente que tem poder e gente radical e que não hesitaria numa situação mais difícil e usar uma arma suja usando uma arma suja eu não sei sinceramente onde vai parar você quer trocar a bateria ou tem mais alguma informação antes não só isso daqui a pouco a gente volta com mais informações atualizando a situação também aqui dos Estados Unidos essa reunião do Biden com os líderes militares o Biden está reunido com os líderes militares mas está previsto que ele faça um discurso à nação americana ainda hoje então vamos liberar o Barão e esperar que o Barão volte logo porque senão a gente fica na mão aqui com as informações dos Estados Unidos que também são muito importantes vamos à Europa com a Soria Blota e depois o Felipe Killing Soria Blota direto de Paris pois dá um Soria olha Datena a União Europeia ainda não se pronunciou oficialmente mas a gente sabe que os líderes já estão conversando para fazer um comunicado oficial é o que você falou é uma situação muito complexa é realmente um estado eminente de guerra a Europa já esperava por isso a gente pode tomar enfim como exemplo a Lufthansa a companhia alemã de aviação que interrompeu seus voos para Teherã 24 horas e também aqui na França os principais monumentos franceses cercados com segurança extra por quê? porque assim a guerra que acontece no Oriente Médio ela tem consequências no mundo todo e estoura aqui na Europa também principalmente quando a gente fala de atentados e a França é um país que recebe muitos atentados neste momento não só em relação a guerra Rússia e Ucrânia mas essa Israel e Hamas e agora Israel e Irã que acontece nesse momento eu disse no começo do programa não é para cortar o barato de ninguém não quem está preparado para viajar para a Europa não pense porque a Europa não é no Oriente Médio que você deva viajar para lá exatamente por esse fator destacado pela Sônia Blota todo mundo tem os seus problemas aqui a gente tem uma falta de segurança pública enorme na Europa por exemplo quando surge um conflito maior em qualquer parte do mundo principalmente envolvendo grupos radicais os ataques terroristas acontecem no que eles consideram aliados dos inimigos aliados de Israel de Estados Unidos então a qualquer momento você está num lugar na França na Inglaterra ou em qualquer desses países os principais que compõem a OTAN ali na Alemanha pode acontecer um ataque terrorista então eu não quero dizer para você não viajar você é dono da sua vida mas tem que ficar mais preocupado a partir do momento em que está praticamente declarada uma guerra entre Irã o que se imaginava impensável e Israel se admitia até mas ninguém queria acreditar que isso fosse acontecer e tudo de pior que começou com aquele ataque do Hamas a Israel tudo de pior que poderia acontecer nesse momento infelizmente está acontecendo pois não Felipe Kini direto de Londres Atena aviões britânicos numa ação coordenada com os Estados Unidos já começaram a bater drones iranianos na Síria e também no Iraque há informação também que o Hezbollah está fazendo ataques a território israelense e a expectativa é que durante toda a madrugada tenha ataques vindos não só de território iraniano mas também de território libanês agora já é tarde Israel ali no Oriente Médio alguns países uma hora da manhã outros uma e quinze uma e meia da manhã já é tarde mas é principalmente a minha preocupação é uma é de que por enquanto as forças aéreas que estão sendo utilizadas a de Israel a dos Estados Unidos e da própria Inglaterra são aviões ultrapotentes estão sendo utilizados para abater drones a pergunta que vem é a seguinte quando é que eles vão mudar a perspectiva de abater drones e partir para ataques aéreos é essa a minha preocupação que são três forças aéreas consideráveis considerabilíssimas um poder de letalidade enorme a britânica os ingleses a força aérea dos Estados Unidos e de Israel que sempre foi muito eficaz e eficiente além de ter equipamentos à altura de qualquer guerra então a partir do momento em que se abate drones vai se fazer o que vai se coordenar ataque aéreo já se fala em de repente interromper as atividades nucleares do Irã isso significa ataque e os mesmos interesses americanos são os interesses de Israel e vice-versa Israel está sendo atacado pode ter sido motivo para os Estados Unidos também entrarem no palco de guerra para atacar principalmente o Irã já teve perto disso muito antes desse conflito de Israel com esses grupos terroristas ali da região teria agora motivos totais para atacar o Irã não é verdade? não sei se o Ayrton voltou já ou não me mantém informado sobre o Ayrton e o Barão por gentileza tem alguém está aí o Ayrton o Ayrton deve ter pego mais informações acho que já pegou mais informações e passa para a gente viu Ayrton eu estava dizendo a Força Aérea Britânica está também abatendo esses drones eu não sei se mísseis foram detectados até agora ou não mas a Força Aérea Britânica se aliou à Força Aérea Americana que já está aliada à Força Aérea Israelense são três forças aéreas respeitabilíssimas de um poder de letalidade enorme vocês estão me ouvindo? estamos ouvindo estamos ouvindo perfeitamente bem já estamos ouvindo perfeitamente bem deixa o Ayrton em paz lá para ele falar com a gente aqui a minha preocupação é o próximo passo disso aí primeiro é abater drone depois o que que é? o próximo passo seria atacar de repente o Irã? não sei poder para isso há você deve ter reunido mais informações o Ayrton fala da zona de conflito em Haifa que é o caminho desses drones aí um dos caminhos desses drones já no estado de Israel mas a 36 quilômetros da fronteira com a Síria com o Líbano aliás que é bem pertinho onde está o Hezbollah que seria motivo de ataque também de Israel a qualquer momento não só a Irã mas os países ou os estados que participariam dessa guerra ao lado do Irã quase que declaradamente onde tem grupos terroristas que estão atacando Israel já há algum tempo pois não Ayrton? as sirenes acabam de decolar em várias regiões aqui do norte do país recebi as informações que em vários lugares a população está ou ficando dentro de casa nos seus quartos de segurança ou indo para as ruas à procura dos abrigos então existe um indício de que logo acontecerão a chegada desses drones ou que o Hezbollah vai atacar novamente já aconteceram alguns ataques mas não se sabe bem onde que estão acontecendo mas houve este tocar em presídio das sirenes há cerca de 10 minutos em várias regiões de Israel aí em Raifa houve no norte de Israel aí em Raifa houve o toque de sirene? aqui em Raifa ainda não aqui ainda não mas mais ao norte sim em várias localidades uma outra questão o GPS foi bloqueado já há vários dias da Atena é super difícil andar de ônibus de carro porque quando quando você procura pelo mapa aparece que você está na Síria que você está no Líbano porque fizeram isso para evitar ataques e hoje está tudo completamente bloqueado a população caso queira sair rapidamente até algum lugar vai ser mais difícil pela falta de Waze e de outros de Google Maps etc esse toque de sirene é uma das coisas mais horríveis que existe numa guerra mais horríveis tanto que aquele canalha daquele vagabundo daquele monstro na terra o Hitler os sons da guerra são tão aterrorizantes quando ele não tinha mais munição para colocar nas V2 V2 foram as bombas foram os pais dos mísseis vamos dizer assim que foram inventados pelo Von Brau que depois foi lá e fez a série Saturno que chegou até a Lua nos Estados Unidos mas o Von Brau fez as V2 que graças a Deus o Hitler não descobriu a bomba nuclear porque se não ele dominaria o mundo rapidamente com uma só que ele soltasse e quando as V2 que atingiam Londres não tinham mais carga que a Alemanha estava perdendo a guerra não tinha mais carga o Hitler mandava as V2 só com apito e deixava a população desesperada para você ter uma ideia só com o apito da bomba que estava chegando elas não estavam carregadas mas é a chamada guerra psicológica então quando toca esse alarme de ataque aéreo quando dispara esse ataque deve ser uma coisa tão pavorosa mas tão pavorosa e até agora eu perguntei várias vezes se havia sido disparado alguma sirene não tinha quando o Ayrton diz assim é mais ao norte que estão disparando as sirenes é bem perto de onde ele está mais ao norte mas é bem perto de onde ele está isso é horrível o Ayrton já deve ter ouvido em Raifa esse toque de sirene é terrível pois não Ayrton outro detalhe muito importante que muitas pessoas não sabem ao norte do país existem muitas populações árabes tem cidades que são completamente árabes existem muitas cidades mistas muitos vilarejos árabes e essas populações também estão assustadas também tocam sirenes nas suas cidades nas suas vilas eu conversei com um árabe muçulmano há poucos dias e ele falou que ainda não tinham caído mísseis na sua cidade dentro de Israel mas que ele dormia assustado os filhos dele com medo porque escutavam os mísseis caindo ou os mísseis sendo abatidos e que era assustador tanto para os judeus israelenses quanto para os árabes israelenses tem alguma confirmação nesse meio tempo que você saiu para pegar a informação de que o irã realmente disparou mísseis na direção de israel ou não tem tem uma notícia sobre isso que só seriam os drones só entre aspas porque drones são destrutivos para caramba também é que o míssel tem um poder de letalidade maior tem essa informação de que o irã disparou mísseis se o irã disparou eu não tenho dúvida que israel já está disparando ou já disparou também pois não Ayrton os três canais de televisão principais daqui que é o 11 12 e 13 informam que tudo indica que foram disparados e que o próprio irã confirma mas não há uma declaração oficial de que esses mísseis foram disparados na dúvida israel deve ter disparado também se dá informação e o serviço secreto de israel serviço de inteligência da sala de guerra de israel tem muito mais informação do que qualquer pessoa tem aí no oriente médio então se o irã disparou o mísseis o serviço de defesa de israel o sistema de defesa de israel já está sabendo e se os mísseis foram realmente disparados israel já deve retalhar com o mísseis também e aí a gente não sabe onde vai parar quem deu a informação dos mísseis primeiro eu não sei se foi a Sônia ou se foi o Felipe Kirin foi a Sônia que falou dos mísseis eu acho que nós dois viu da Tena falando inclusive que aqui na União Europeia vários países já fecharam seu espaço aéreo e também aproveitando para relembrar a informação de que Israel está também aproveitando a ocasião entre aspas para destruir o tão sonhado programa nuclear do Irã Israel só estava esperando um movimento nesse tabuleiro de xadrez para também acabar com esse programa nuclear iraniano mas o Irã não veio para brincadeira infelizmente a gente tem uma situação muito complicada não só no Oriente Médio mas no mundo não só Israel está esperando para destruir o sistema iraniano nuclear o programa iraniano nuclear mas os Estados Unidos também você não tem dúvida os Estados Unidos também estavam esperando um motivo para atacar o Irã porque o Irã veio provocando os Estados Unidos há muito tempo então eles estavam esperando o motivo já tem um motivo é por isso que a minha preocupação muito grande do Biden que está unido com seus comandantes militares conselheiros políticos e militares na sala de guerra como daqui a pouco ele vai fazer um pronunciamento na nação eu não sei que tipo de pronunciamento ele vai fazer mas eu temo pelo tipo de pronunciamento que ele vai fazer que o Estado já é o Estado de guerra né Ayrton já foi decretada a guerra o Irã confirma que atacou com drones Israel responde que está retalhando com drones também então me parece que é um Estado de guerra só não está no papel mas está no ar com esses drones disparados e possivelmente mísseis dos dois lados hein Ayrton e a sensação de toda a população aqui e acredito que no Irã também né Estado de guerra você vê o Ayrton como ele está preocupadíssimo ali do jeito que ele está preocupado a população toda que vive em Israel está preocupadíssima e claro que a população do Irã do outro lado também porque sabe que a resposta virá você não tem a dúvida que a resposta virá e virá mesmo de uma forma contundente já está acontecendo mesmo porque Israel se defende com a perspectiva de que se não se defender o Estado de Israel acaba porque ele vive rodeado de países inóspitos com poucos aliados estava praticamente fechando com a Arábia Saudita um acordo de paz que iria dar estabilidade de repente ao Oriente Médio quando foi atacado pelo Hamas com o objetivo de desestabilizar esse acordo e conseguiram chegar a um Estado de guerra entre duas nações soberanas agora o Irã que também estava louquinho para arrumar uma guerra consegue atacar Israel e agora de Estado para Estado não são grupos terroristas mas na briga com Israel e Israel com grupos terroristas são Estados que estão em guerra Irã de um lado o Estado de Israel de outro lado e possivelmente os outros Estados vão começar a tomar partido também e o risco de um conflito do Oriente Médio esse é grande é muito grande muito maior do que um conflito global mas não se afasta a possibilidade de juntando uma coisa com a outra com a Rússia e a Ucrânia nós temos um conflito global já diante dos nossos olhos o Ayrton quer falar e pode falar porque ele deve ter informação direto de Raifa na zona de guerra Datena você citou há pouco a inteligência israelense mas o fato é que hoje a confiança da população nessa inteligência foi sempre tão elogiada é muito menor existiram várias falhas a começar pelo 7 de outubro quando não foi detectado este ataque e cerca de 10 horas de 7 a 10 horas se passaram até que acontecesse a primeira reação israelense então em várias ocasiões nesses últimos meses essa inteligência falhou então hoje a população não se sente tão segura de que ela vai ser avisada de que tudo pode ser detectado antes e a situação é de muita apreensão e de desconfiança do atual governo mas é interessante que a partir disso que eu começo a pensar em teoria da conspiração é muito difícil você imaginar que o Mossad que o sistema de inteligência de Israel não tivesse previsto aquele ataque terrorista em larga escala que foi submetido o estado de Israel aí você começa a pensar em teoria da conspiração porque muita gente já estava insatisfeita com o Netanyahu mas muita gente como está agora muito mais agora já estava insatisfeita com o Netanyahu aí o cara pergunta assim será que de repente não se permitiu esse ataque para de repente acabar com a possibilidade de que o Netanyahu pudesse ser deposto e que o estado de guerra mantivesse o Netanyahu no poder eu tenho certeza que alguém já comentou isso em Israel e me parece muito sintomático também quem sou eu para dizer isso que de repente no estado de eleições onde o Trump abiaça vencer o Biden de repente há um estado de guerra declarado aí contra o Irã que os Estados Unidos tem que entrar na briga também isso afasta completamente o noticiário eu estava lendo o New York Times antes desse ataque ali hoje pela manhã antes desse ataque inesperado vamos dizer assim a princípio do Irã mas muita gente esperava esperava mas muita gente esperava que não acontecesse esse é o detalhe só tinha notícia da política Trump vê se não sei aonde Biden diz que vai pedir isso aquilo era só notícia de política americana eu estou lendo o New York Times agora as notícias todas estão sendo substituídas por notícias de guerra você me entende então eu não acho que de repente as forças de inteligência de Israel falharam totalmente talvez até foram utilizadas aí para precipitar um estado de coisas sei lá para manter o governo ou coisa parecida alguém deve ter comentado isso aí não porque já havia muita gente contra o governo do Netanyahu não o o Ayrton eu acredito que que exista zero por cento de possibilidade de que tenha acontecido essa teoria da conspiração de que ela tenha algum sentido aqui o exército do país é composto basicamente pela população civil todos os homens de 18 mas até os 21 anos ninguém iria brincar com isso dos 18 aos 20 depois até até cerca de 45 anos todo mundo vai um mês a cada ano para o exército todo mundo que eu conheço aqui tem um filho que está no exército tem um tem um parente que está no sul do país que está no norte do país sofrendo privações eu acho impossível que qualquer pessoa tenha feito algo para que morressem 1.200 israelenses em um só dia outros 3.500 fossem feridos e essa situação tão terrível que atinge palestinos atinge israelenses massacra tanta gente tenha tido alguma 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 mente diabólica comandando e possibilitando isso dentro de israel às vezes você demora 100 anos para descobrir o que aconteceu numa guerra de 100 anos atrás eu também não quero acreditar nisso mesmo porque o povo de israel é um povo unido mas unido demais não é verdade principalmente em torno de defesa do país tanto que todo mundo faz serviço militar participa do exército é treinado para a situação de guerra também acredito profundamente na paixão dos israelenses pelo seu país o que eu não acredito são coisas tratadas entre muros entre três ou quatro pessoas e a gente sabe que cabeças desestabilizaram o mundo várias vezes não poucas vezes principalmente mentes doentias de todo lado Mao Tse Tung você pega Stalin você pega o Hitler pega Mussolini coisas que você só descobriu 50 anos depois da segunda guerra mundial que a gente jamais imaginava que fosse acontecer então eu acredito mesmo que não tenha acontecido uma facilitação daquele ataque por parte dos terroristas mas que ficou desgastada a imagem que tinha o Mossad a imagem que tinha a inteligência de Israel ficou porque era tida com a maior inteligência do mundo a melhor mais efetiva até que a dos americanos do que o M16 aí na Inglaterra e daí por diante a partir daquele ataque o povo que já não confiava muito no Netanyahu passou a confiar menos ainda vamos aos fatos que estão nesse momento acontecendo eu queria que o Ayrton atualizasse direto de Israel não é verdade porque é lá o conflito quais são as últimas informações de Israel depois o Kini e a Sônia completando com mais informações dessa guerra já em andamento não tem dúvida nenhuma só não é declarada no papel mas é declarada com mísseis de ataque por parte mísseis e drones de ataque principalmente drones já confirmados e abatidos de ataque por parte do Irã o Irã atacou Israel atacou Israel e Israel retalhou por enquanto com mísseis e está utilizando defesa aérea utilizando aviões dos Estados Unidos e também da Grã-Bretanha da Inglaterra para abater esses drones além da sua força aérea que é poderosíssima também mais informações com o Ayrton direto de Raifa ali pertinho da fronteira com o Líbano pois não Ayrton as informações que passam aviões o tempo todo quebrando a barreira do sol é um som assustador também que as aulas como eu falei estão suspensas que a população está totalmente dentro de suas casas acordada acompanhando na televisão embora seja muito tarde e faça silêncio ninguém está dormindo agora no país e a situação permanece de muita tensão e uma tensão crescente a possibilidade de que algum drone ou algum míssel atinja o país dentro de meia hora é muito grande e todo mundo claro torce para que eles sejam interceptados é o que eu ia dizer a partir do momento que o barão dizia esses drones eles não são tão rápidos são lentos e vão demorar horas para chegar ao estado de Israel logo em seguida a gente nem percebeu conversando aqui passando as informações os primeiros drones começaram a ser abatidos ali na fronteira da Síria e daí por diante que é bem próximo de Israel então o tempo passa a gente falava que em uma hora e meia os primeiros drones deveriam chegar a Israel agora já estamos falando em meia hora quer dizer que daqui a meia hora se de repente algum drone passou pelo sistema de defesa aéreo de Israel e dos países aliados aí esses drones devem chegar a território israelense a gente falava em uma hora e meia a coisa foi tão rápida nós já estamos falando em meia hora daqui a pouco por isso que é a primeira vez que eu estou vendo uma expressão realmente entre de perplexidade e espanto do Ayrton eu estaria morrendo de medo se estivesse onde o Ayrton está e tenho a impressão que essa é a expressão da população do estado de Israel e também da população do Irã nesse momento e dos outros países todos do Oriente Médio próximo de um conflito regional eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está já está acontecendo esse conflito aí no Oriente Médio é guerra do Irã contra Israel entenda-se Irã atacando Israel e Israel respondendo mas é guerra já é guerra então quem está aí quem mora aí que é tudo muito pertinho a gente vê geograficamente aqui no mapa é tudo coladinho tudo perto então tem todo mundo aí dando uma expectativa enorme muita gente apreensiva muita gente com medo mesmo porque uma guerra é terrível a gente está vendo o que está acontecendo nos territórios em conflito não só aí mas no mundo inteiro coisas terríveis que só o ser humano é capaz de fazer com ele mesmo enquanto o Ayrton pega mais informações a gente vai com o Felipe Kine e parece que o Barão está de volta também na expectativa não sei se o Ayrton quer falar ou você pode sair para pegar mais informações Ayrton o Líbano também fechou o seu espaço aéreo e a população libanesa também está extremamente preocupada porque há uma possibilidade grande de que com a entrada do Hezbollah de uma maneira mais mais forte isso também afete o Líbano como um todo é e o Líbano fica a 36 quilômetros de onde está falando o nosso Ayrton só para você ter uma ideia ele está a 36 quilômetros do Líbano que fecha o seu espaço aéreo a partir de agora também quase todos os países estão fechando o espaço aéreo na zona de conflito vamos então o Felipe Kine em direto de Londres o Ayrton volta de Raifa zona de conflito daqui a pouquinho lembrando que depois do Brasil Urgente você tem todas as informações com os nossos correspondentes direto dos Estados Unidos de Israel de Londres de Paris Londres ao vivo Felipe Kine Latina duas informações aqui a primeira David Cameron que é o ministro de relações exteriores do Reino Unido já foi o premier britânico acabou de se pronunciar condenando o Irã pedindo para o Irã desescalar essa tensão a outra informação é que o Irã por meio do ministro da defesa Mohamed Reza Astiani disse que vai retaliar qualquer país que abrir o espaço aéreo para que Israel passa ataque contra o território iraniano sei eu tenho que dar um intervalo comercial a gente volta já para as informações do Barão e da Sônia Blota do Ayrton e do Felipe Kine e depois a cobertura continua durante o jornal da Band para você no meio da tarde aqui no Brasil o Irã atacou Israel com a primeira onda de drones há informações há informações que o Irã disparou mísseis palíticos também Israel respondeu com drones também não se sabe se com mísseis defesa aérea funcionando com aviões israelenses abatendo esses drones aviões americanos e britânicos as últimas informações com o Eduardo Barão a gente tem menos de um minuto e meio para dar essas informações o Barão fala direto de Nova York daqui a pouco o presidente Biden vai se pronunciar a nação americana ele está reunido com o seu conselho de guerra nesse momento a situação é de extrema dificuldade para o mundo inteiro estamos à beira de um conflito regional já com certeza mas com certeza também de um conflito mundial misturado esse conflito entre Israel e Irã também com a invasão da Rússia à Ucrânia Barão direto de Nova York pois não Barão a dúvida agora é saber qual vai ser o próximo passo tanto por parte do governo americano quanto por parte de Israel o presidente Joe Biden está reunido neste momento com as principais lideranças militares com a inteligência em especial o governo americano já esperava um ataque iraniano como de fato aconteceu esse ataque talvez não venha não tenha sido da forma como o governo americano imaginava eles acreditavam que seria um ataque até mais forte do que de fato aconteceu de qualquer forma da Atena alguma resposta vai ser dada tanto por Israel quanto por parte dos Estados Unidos ainda não há nenhuma informação oficial de qual vai ser essa resposta já houve claro a condenação dos ataques por drones mas a resposta em si da Atena é a grande dúvida do que vai acontecer daqui pra frente nesse conflito no Oriente Médio da Atena está confirmado que de repente o Irã usou mísseis balísticos também desse ataque a Israel ou não Barão? essa informação é confirmada pelo próprio Irã da Atena aqui nos Estados Unidos tudo isso está sendo monitorado essas informações inclusive da inteligência americana são repassadas para Israel então a informação oficial do Irã é essa mas até agora não há nenhuma confirmação por aqui vamos acompanhar Obrigado ao Barão momento de extrema tensão no mundo inteiro daqui a pouco o Barão o Killing a Sônia Blota o Gontov e demais correspondentes da Band nesse conflito terrível que acontece no Oriente Médio e pode se tornar um conflito sim global muito obrigado pelo carinho da sua audiência vem aí melhor apresentador da televisão brasileira o Eineg uma brilhante Paloma Tote para o Jornal da Band e todas as informações boa noite com Deus sorte e paz Música Música Música